Então, eu sou Thalita, faço parte da equipe do Núcleo de Telesaúde, da equipe de Teleeducação, e nós estamos hoje recebendo a maravilhosa CEL, utilizando aí o termo que o Luiz usa muito, né? Então, não estou plagiando, tá, Luiz? Estou identificando que é você. Então, hoje é um prazer enorme para a gente recebê-los aqui, receber a CEL e receber o Danilo e o Luiz Valério e todas as pessoas que estão online com a gente, né? Profissionais de saúde, usuários, representantes do controle social, gestores, todos que estão aqui, sentam-se à vontade para conversar via chat com a gente e a gente se sentir realmente numa roda de conversas. Então, eu vou passar para a Luiz e para a Danilo, vou desligar a minha câmera, porque eu estou louca para aprender aqui com vocês e vou acompanhar o chat e depois, no momento da discussão, eu volto aqui para ficar compartilhando com o Luiz, Danilo e CEL, tá? Então, que tenhamos uma excelente tarde. CEL, receba nosso abraço, abraço da equipe do Núcleo de Telesaúde que se sente muito honrada com a tua presença aqui, tá bom? Um beijo. Fique à vontade, Luiz. Boa tarde, todos, todas e todes, sou Luiz Valério, sou filho de Maria das Graças e de Luiz Valério, sou irmão de Elisângela, de Élida, de Alessandra e de Elielsa, sou tio de Maria Bianca, Maria Alice, Maria Elisa, Cauã, Luiz Gabriel e Laís. Sou homem negro, gay, de terreiro, sou fisioterapeuta, sanitarista e atualmente eu estou coordenador da política estadual de atenção integral à saúde da população LGBT no estado de Pernambuco, que somos ainda um dos primeiros estados a ter implantado e implementado uma política estadual de atenção integral à população LGBT. Somos também o estado brasileiro que mais tem organismos de proteção, de educação, de assistência e de saúde voltado para essa população. E aí, como estamos no mês do orgulho LGBT, onde se comemora os nossos corpos, as nossas vivências, as nossas subjetividades e as nossas lutas, não seria, não poderíamos deixar de ter no nosso hall de palestrantes essa mulher maravilhosa por ela. Olá, eu me vesti hoje com roupa africana para receber ela na minha casa, na casa do meu companheiro, na minha casa. Me vesti de roupa de festa porque essa mulher que aqui está merece, é Celca Valcante, essa mulher que me emociona em falar dela, que ela é uma psicóloga, mestre em psicologia, doutorando em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa mulher é casada com meu amigo também, que é um homem maravilhoso, profissional do direito, que tem dedicado também a sua vida a discutir o cuidado, o acolhimento e a construção do direito à população LGBT. Então, Cel, eu quero te dizer que a Secretaria de Saúde se sente orgulhosa em te receber por todo o trabalho que você anteriormente nos ajudou a construir dentro do Conselho de Psicologia de Pernambuco, e falou de Pernambuco para o Brasil, que a gente dialogou, quando no início da minha entrada na população LGBT, a gente discutiu a importância que os governos precisavam dar aos corpos trans, e você teve uma grande contribuição naquele campo de trabalho, onde a gente conseguiu colocar dentro do protocolo de feminicídio a importância do olhar do transfeminicídio. Nós somos o Estado brasileiro que tem esse protocolo instituído, e devemos isso muito a você, pela sua expertise, pela sua inteligência, e você sabe que eu te admiro falar, te ouvir, estar contigo. E aí, esse momento de pandemia, que sempre foi muito grave para a gente, e de isolamento, que sempre foi muito grave para nós LGBTs, a pandemia, o isolamento para a gente, é uma coisa muito antiga, e aí, mas o que diferencia é não poder estar perto, e a tecnologia tem permitido a gente se aproximar. Então, eu quero abrir a minha casa, a minha intimidade, abrir essa conversa, essa web-conversa, ofertada pela Teleeducação, em nome do nosso secretário-estadão de Saúde, doutor André Glombo, a nossa secretária-executiva, Cristina Mota, e a minha diretora, Maíra Ramos, eu te ofereço a porta da Secretaria de Saúde para você entrar, e fique à vontade, eu queria passar a palavra para o meu amigo Danilo, que agora está com a gente aqui na Secretaria de Saúde também, dando esse apoio técnico, foi um ganho também que a gente teve, Danilo, esse é um maravilhoso, eu vou deixar ele falar dele para a gente. Seja bem-vinda, viu, Céu, depois de Danilo, fique à vontade, que essa palestra é sua, a gente tem aqui o dia inteiro para você, mas a gente geralmente está fazendo uma palestra que dura uma hora a uma hora e meia, para a gente abrir para o debate. Como a gente tem muita coisa para falar, que o seu tema é saúde mental, interseccionalidade, populações LGBTIs, em termos de isolamento social, a gente tem muita coisa que intersecciona e que você tem todo o domínio para falar. Então, depois do Danilo, se sinta à vontade, gratidão, gratidão. Oi, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Danilo, sou profissional de enfermagem. Atualmente, eu estou como apoio técnico na Coordenação de Saúde LGBT do Estado, e também faço parte da Coordenação Municipal de Saúde LGBT do município de Jaboatão, que é uma das cidades da região metropolitana aqui do Recife. dizer que estou encantado pelo momento de hoje. Já acompanho o trabalho de Céu, desde a sua presença na graduação de psicologia na UFRE. Já acompanhei alguns, já li alguns textos. E dizer que, para mim, está sendo muito grandioso esse momento. Queria, inclusive, agradecer, Céu, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, nos ensinando tanto nesse momento. Também queria dar um recado para o pessoal que foi durante a live de hoje, mandando os questionamentos para a gente ir anotando, e aí a gente fazer ao final da explanação, certo? Eu não sei se Céu concorda dessa forma ou prefere de outra maneira. Pode ser assim? Então, acho que a gente pode dar continuidade, seja muito bem-vinda e pode ficar à vontade. Obrigada. Deixa eu respirar depois dessa apresentação. Obrigada, Thalita. Obrigada, equipe técnica. Obrigada, Danilo e Valério, pessoas tão queridas que já há tanto tempo a gente vem trocando, podendo trocar. E, Valério, muito obrigada por esse tom que até me emociona. É raro a gente já começar uma palestra pelo campo do afeto, assim, tão emocionada. E, de fato, eu já começo muito emocionada com essa troca, com também o que é poder estar aqui conversando contigo, para mim, é imenso também. E, de modo igual, assim, também abro aqui a minha casinha, a nossa casinha, minha e de Daniel, meu companheiro homem trans, que teve uma passagem no MP de Pernambuco, e, a partir daí, a gente também construiu algumas coisas. E hoje a gente mora aqui, numa casinha pequenininha, mas no meio da Lapa, no rio, enfim. Então, para mim, é um orgulho imenso e um prazer poder estar abrindo a janelinha da minha casinha para respirar junto com vocês nesse tempo que respiro. É uma metáfora tão importante para todo mundo. Respiro em vários níveis. Então, também acabei vestindo uma roupa de festa para poder estar aqui com vocês, passando até maquiagem. Faz tempo que eu não passo maquiagem. Mas, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por essa trajetória. E tu resgata super bem quando a gente começa a conviver, especialmente em 2016, 2017, quando a gente começa especialmente a compor o grupo de trabalho lá, junto com o Maxwell, para pensar algumas estratégias da política LGBT, e também, ao mesmo tempo, em outros campos, o grupo de trabalho para pensar o nosso protocolo pernambucano de feminicídio. E de como foi importante para mim, um crescimento imenso, poder estar nesse contexto, pensando o que seria criar uma política de atenção ao feminicídio, o que seria nomear feminicídio como tal, e quem quer acolhida dentro desse grande guarda-chuva de política pública. Então, muito obrigada. Enfim, sou inteira agradecimento por poder estar aqui, porque eu me sinto em casa praticamente. Esse é o sentimento. Me sinto em casa com gente que eu amo e admiro muito há muito tempo. E, nesse tempo, isso é uma promoção, uma produção de saúde mental. Enfim, especialmente nesse tempo. Bom, gente, antes de começar me apresentando um pouco, agradeço a todo mundo que se dispôs a estar aqui com a gente também, e ainda está entrando gente, e legal, assim, ainda pode ir entrando gente até o final. Eu pensei, assim como o Valério, numa conversa, e a ideia é que seja mesmo a roda, que a gente possa depois ir trocando. Por isso, em geral, do modo como eu funciono, eu não trouxe slides nem nada assim para apresentar, mas eu pensei em um caminho de temas para a gente ir conversando, e depois a gente amplia essa roda. Me sinto mais confortável assim. Mas começando a me situar. Bom, sou Cel, como foi dito. Apesar de, por enquanto, estar morando aqui, eu sou pernambucana, tem esse bairrismo que nunca sai. Tem uma bandeira enorme ali do lado de Pernambuco. Pernambuco nunca sai da gente. A gente sai de Pernambuco, mas Pernambuco nunca sai da gente. Que bom. Eu nasci em Pesqueira, cidade no Agreste. Última cidade do Agreste, que é vizinho com Arco Verde. Minha família inteira é daquela região Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim. Então, nasci lá. Meus pais são de Pesqueira e de Alagoinha, que fica do lado. E depois a gente muda para Caruaru, quando eu era criança, como a Emerson querido. Vejam, a Emerson falou. E aí, em Caruaru, que eu vivo minha infância e adolescência, de certa forma, num bairro que chamava Maria Auxiliadora. Era loteamento na época, hoje já é bairro. E aí também tem uns parentes que moram em Caruaru até hoje. Então, Caruaru é a minha cidade, de fato, porque é onde eu fui crescendo. E aí, para fazer faculdade, mudei para Recife. E em Recife foi que eu vivi esse começo de vida adulta. A transição de gênero também aconteceu em Recife. O começo de uma vida profissional aconteceu em Recife. E aí eu mudo para Recife numa época em que a gente não tinha Sisu, numa época em que Caruaru não tinha curso de psicologia. E faculdade gratuita também era muito rara. E, enfim, quando a gente vem de uma família que não tem muito dinheiro para pagar mensalidade cara, a gente precisa dar os pulos. E aí o pulo que eu tive foi tentar focar na faculdade gratuita. E acabei, na época, muito tempo atrás, passando na UFPE, o que me fez mudar para Recife. E só consegui fazer por conta de uma série de políticas estudantis, morar na casa do estudante, acessar, enfim, acessar essas políticas importantíssimas. E aí daí a gente seguiu, né? E depois de formada, e começa o processo de transição de gênero, sou uma pessoa trans, travesti, e aí a gente pode depois conversar sobre essas palavras, como elas são políticas, e de como acionar. Algumas delas é importante em alguns contextos. Mas, depois de formada, faço um mestrado em psicologia também na UFPE. E no mestrado eu pude pensar um pouco sobre a construção de políticas institucionais de nome social para pessoas trans. Foi a minha pesquisa na época. E na época tinha um conjunto de coisas, porque eu era uma pessoa trans interessada em ter o nome social respeitado, mas também era uma pesquisadora, pensando como que se constroem políticas de nome social, e, por conta dessas duas coisas, também pude ser uma das pessoas que compôs o grupo de trabalho que escreveu a portaria de nome social, que hoje é vigente na UFPE. Então, eu acabei pensando, escrevendo um pouco sobre como é habitar esses três lugares ao mesmo tempo. Você é o sujeito, mas você é a pesquisadora, mas você é a pessoa técnica também, ao mesmo tempo. As três coisas, assim. O sujeito da política, quem pensa a política de fora e quem está desenhando a política. Isso, desde então, me interessou muito. E, depois desse processo, foi meio que natural conhecer as pessoas do Conselho de Psicologia de Pernambuco e começar, junto com Romésia, junto com o Marcos, pessoas queridíssimas, a construir um debate de gênero dentro do Conselho de Psicologia de Pernambuco, quando a gente desenha um grupo de trabalho, depois o grupo de trabalho se amplia e vira uma comissão temática. E, aí, por algum tempo, eu pude ter a honra de coordenar essa comissão temática de gênero do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco. E, aí, foi nesse contexto que eu conheci o Valério. Foi quando o Valério estava tomando posse. E, aí, enquanto coordenadora da comissão temática de gênero, a gente participava das mesmas reuniões, dos mesmos espaços. E, aí, a gente começou a circular junto e, depois, também construir coisas junto lá no Conselho de Psicologia e, também, nos contextos que o Valério estava começando a ocupar e desenhar enquanto política LGBT. E, aí, é daí que a gente cria essa junção de poder pensar as políticas de feminicídio, pensar políticas de inclusão, pensar um pouco mais de expansão de vida, que a instituição, às vezes, permite que a gente use as ferramentas dela para propor um pouquinho mais de vida para as pessoas. Então, como que a gente faz isso é sempre um debate constante. E, aí, também, paralelo a isso, só para ir mapeando-me esse trajetório, que parte das coisas que eu vou falar partem daí também, tive uma passagem na assistência social, num limbo que é entre a ciência social e a política sobre drogas, que é o Programa Atitude, que ainda hoje funciona em Recife ativamente, apesar de tudo. Então, ainda pude ser psicóloga, técnica social do Programa Atitude da Casa Apoio de Aboatão por alguns anos, com a equipe maravilhosa, que até hoje está lá, segurando a onda de pautar redução de danos, segurando a onda de apostar no cuidado integral, apesar de lógicas outras que vêm ganhando algum espaço na mídia e nas políticas, mas, enfim, o SUS é uma disputa, e defender o SUS e o SUAS é uma disputa, e a gente precisa também falar, pensar e entender isso. Mas, essa trajetória no Programa Atitude também foi paralela a uma trajetória de trabalho no GTP, que é o Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, uma ONG em Recife, das mais necessárias, que é fundada e coordenada ainda hoje por pessoas vivendo com HIV, e que trabalha nesse límbio de prevenção, garantia de direitos e atenção à população vulnerável vivendo com HIV em Recife e na região metropolitana. E aí, quando essa minha inserção do GTP, eu acabei trabalhando num projeto que atuava junto com profissionais do sexo em contextos de trabalho precarizado, em contextos de trabalho de rua, que é o Mercadores de Ilusão, que ainda está ativo hoje novamente. É um projeto que esporaticamente consegue financiamento e volta para as ruas, e tem uma proposta superfundamental, que é de acompanhar e mapear a violência dos espaços de prostituição de rua e fazer um suporte e um acompanhamento das pessoas que fazem esse trabalho em Recife. E aí, por um ano, eu trabalhei nesses lugares. E aí, por que isso? Porque esses dois campos, o Programa Atitude, com a Política sobre Drogas e a População em Estação de Rua, Osório e Crack, junto com o GTP, População de Trabalho Sexual Precarizado, enfim, todos esses debates sobre HIV e AIDS e sobre prevenção em populações mais marginalizadas, me produziram uma série de questões que, na época, eu não tinha muito o que fazer. Então, o que é que eu vou fazer sobre isso? Já sei, vou estudar sobre isso. E aí, desenho um projeto de tese, enfim, achei um orientador superinteressante que estava aqui no Rio, o Pedro Paulo, que dá um match, e aí, com isso, passo na seleção, saio de Recife, apesar de não esperava sair de Recife tão cedo, mas aconteceu, né? E aí, por isso, agora eu moro no Rio. E aí, venho terminando, estou já no final de uma tese de doutorado, pensando essa relação, assim, da política de drogas com trabalho sexual precarizado na produção de processos penais contra pessoas trans. Têm sido um pouco os meus temas. E aqui no Rio, atualmente, estou também conselheira do Conselho Regional de Psicologia. A gente teve eleição no passado e acabei sendo convidada a compor chapa aqui no Rio, a gente ganhou a eleição. Então, atualmente, também sou conselheira aqui do Rio e aqui no Rio coordeno a Comissão Regional de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Bom, fechando essa trajetória, um pouco, que fala um pouco desses lugares todos, quando o Valério me convida para pensar sobre essa data do orgulho e como conversar com pessoas que, em suma, são da área da saúde, pensando esses recortes do Covid e do isolamento social, os desafios que isso traz para a gente enquanto população LGBT ou para a gente enquanto gente que trabalha em serviço que se propõe a oferecer cuidado integral de pessoas LGBT, para mim foi inevitável não trazer um tema de pensar esse conceito mesmo de interseccionalidade em comunhão com os debates sobre saúde mental. E de como pensar saúde mental pede que a gente tenha uma mirada interseccional. Mas aí eu fiz um roteirinho para a gente poder ir debulhando isso aos poucos. E aí gosto dessa palavra debulhar, minhas avós falavam debulhar a pava. Enfim, então a gente vai debulhando um pouco esses temas. Mas antes de começar e vou tentar não falar rápido, a gente tem um certo tempo, então eu vou ficar tranquila e vou falar um pouco mais pausadamente. Às vezes eu falo rápido sem respirar, vou lembrar de falar mais devagar. Esse tema hoje ele ganha uma dimensão um pouquinho maior quando, ao acordar, abri as redes sociais e fui bombardeada por uma nova notícia. A gente sempre abre, todo dia a gente abre as redes sociais, são várias notícias novas e a gente acaba tendo até que filtrar quais notícias a gente vai ler, quais não, porque todo dia é uma série de bombardeios imensos nesse tempo. E eu não sei como vocês se sentem, mas a mim isso produz um esgotamento, então tenho evitado até de abrir, ou tenho aberto seletivamente só as redes sociais, não tenho conseguido acompanhar tudo. Mas hoje uma notícia foi chegando que foi o suicídio do Igor Lima Potêncio, que é um homem trans do Itocantins, que amanhã assumiria na UAB do estado dele, que era um homem trans advogado, que tinha conseguido passar já na UAB e que, enfim, estava com todo o contexto de uma cerimônia preparada já para celebrar essa conquista, só que um dia antes, e na noite ou na madrugada do dia do orgulho LGBT que a gente fala, ele vem a cometer suicídio, ele decide por várias vias não estar mais aqui. Isso atravessa diretamente o conjunto de coisas que eu já tinha pensado para a gente conversar, porque acaba sendo mais um sintoma ou mais um acontecimento sintomático de toda essa rede que a gente vai pensar, de toda essa rede complexa que a gente vai pensar. Então, começar lembrando desse fato que aconteceu de ontem para hoje me atravessa muito profundamente no nível do afeto, me afeta profundamente. E é inevitável não começar pensando nessa figura que, enfim, que é a figura desse mês, mas que não foi o único nem provavelmente vai ser o último nesses nossos contextos, mas conversar sobre isso é uma forma também da gente dar continente a isso e pensar propostas e pensar formas de acolhimento dessa demanda que é uma demanda crescente, inclusive, nos últimos dois anos se a gente pensa no contexto da população trans no Brasil e especialmente no contexto do COVID, no contexto do isolamento social, no contexto das implicações todas que atravessam a relação de março para cá com as estratégias de saúde mental que nos é dada, que nos é possível oferecer. Mas a gente chega daqui a pouco, no final da minha fala eu vou retomar essa memória e acho que retomar a memória é algo muito importante porque acho que memória é um elemento de afetação dos mais fundamentais, acho que memória é um ponto que nos instrumentaliza para pensar o mundo, acho que se a gente pensa teoria ou pensa estratégia ou pensa política sem memória, sem tudo isso que está atrás, sem todas essas agências que estão atrás, a gente corre o risco de construir estratégias artificiais e superficiais, então tenho achado que resgatar memórias é bem fundamental. E nesse processo desse resgate dessas memórias ou pensar essa história de alguns conceitos e como esses conceitos nos instrumentalizam para entender as nossas práticas profissionais, inclusive, de todo dia, a ideia de interseccionalidade ajuda a gente a começar essa conversa, a começar a debulhar. E a interseccionalidade que eu propus de propósito é uma palavra que agora começa a chegar num senso comum, começa a chegar nas redes sociais, começa a chegar nos debates de geral. Mas toda palavra, e é importante que a gente lembre, toda palavra tem uma história, toda palavra vem de algum lugar, toda palavra tem um contexto que possibilita que ela seja usada ou não, que ela seja repetida ou não. Interseccionalidade também é um conceito, enquanto conceito ele começa de um debate dos feminismos negros lá dos anos 80 e ele resgata aquela ideia básica que a gente viu na escola básica quando a gente fazia os conjuntinhos, tipo conjunto universal e aí os conjuntos uma hora se interseccionalizavam, conjunto interseccional, quando uma bolinha juntava com outra bolinha e tinha o meio das duas que era meio que um eixo de junção das duas. De um modo muito leviano, a interseccionalidade fala um pouco dessa junção, mas é um conceito que tem uma história. E eu vou jogando algumas pistas porque quem tiver interesse pode depois ir aprofundando. Então, minha estratégia foi sair jogando e quem quiser ir cavar vai ter algumas ferramentas. Mas interseccionalidade começa a ser nomeada como tal por uma teórica que ainda está viva, que é a Kimberly Crenshaw. A Kimberly, ela é uma teórica mulher negra, estadunidense, e nos anos 80 ela já pensava sobre direitos, sobre possibilidade de pensar políticas públicas e chega um problema muito específico para ela e ela precisa dar respostas. E aí, como resposta, ela desenvolve esse conceito de interseccionalidade e depois vai aprofundando ele com o tempo e outras pessoas vão se apropriando, aprofundando ele mais. No contexto da Kimberly, ela vivia numa cidade que era muito desigual e a questão racial era ainda um marcador que fomentava desigualdades. E naquela época, abriu uma grande fábrica da General Motors na cidade dela e a fábrica abriu uma grande política de empregabilidade e essa política de empregabilidade para ela se propunha a fomentar o acesso de pessoas negras ao mercado de trabalho para tentar diminuir um pouco as desigualdades. Só que a Kimberly começou a perceber que mesmo com essa quantidade enorme de empregos que foram oferecidos, as mulheres negras que ela conhecia não estavam empregadas. Nenhuma delas conseguiu de fato emprego. E ela começou, mas como assim? se tinha essa política de empregabilidade enorme, por que mulheres negras não conseguiram emprego? E elas se juntam às mulheres negras para questionar que política de inclusão foi essa, que não incluiu nenhuma mulher negra. E elas chegam, inclusive, a recorrer judicialmente e fazer alguns questionários judiciais. Só que no vocabulário que elas tinham, elas começaram a se perguntar será se foi um ato racista da empresa de não contratar mulheres negras apesar dessa grande política de empregabilidade? E a empresa respondeu não, contratamos muitas pessoas negras. só que quando elas viram eram todos homens negros. Aí as mulheres negras se perguntam então será se foi uma política misógina de não contratar mulheres? E a empresa respondeu não, contratamos muitas mulheres, só que todas eram mulheres brancas. E aí a Kimberly percebeu que tem alguns atravessamentos que se cruzam criando alguns lugares um pouco mais precarizados e que esse lugar delas nem em relação a essa política fazia com que elas tivessem ficado fora, apesar de que raça foi contemplada, gênero também. Tipo, a questão racial contratou muitas pessoas negras, só que todos homens. Na questão de gênero contratou muitas mulheres, mas todas brancas. Então gênero e raça se cruzaram aí para criar uma zona que era um limbo, uma zona cinzenta. E aí a partir disso a Kimberly começou a pensar na metáfora dela em pistas de asfaltos, um cruzamento. Uma pista que vem de um lado que é a pista das relações raciais, outra pista que vem do outro que são as relações de gênero. E algumas pessoas estão no meio desse cruzamento. Elas chamam de cruzamento. E no meio desse cruzamento vai definindo alguns lugares de mundo que fazem com que a gente precisasse olhar ao mesmo tempo para as duas coisas. Se a gente olha para uma coisa só, a gente deixa um buraco que faz com que essa pessoa não seja contemplada. Então para ela, se a gente olhasse só a questão racial, deixava de fora a questão de gênero, que são mulheres. Mas se a gente olhasse só a questão de gênero, deixava de fora a questão racial, que são mulheres negras. E aí ela convida a gente a complexificar e olhar sempre esses cruzamentos. Isso foi instrumentalizado, instrumentalizado tempos depois. E uma dica para quem se interessar em cavar isso, tem até um livro bem recente publicado pela coleção da Djamila do Feminismos Plurais que foi escrito por uma baiana maravilhosa, Carla Cotirene, que ela chama de o que é interseccionalidade ou interseccionalidade. A Cotirene já faz um esforço de pensar a teoria da Kimberley no contexto Brasil para pensar que para a gente o cruzamento tem outra metáfora também. E a Cotirene vai pensando sobre o cruzamento como a potência da encruzilhada, como esses cruzamentos ou essas encruzilhadas que compõem quem a gente é como parte do nosso sagrado, com a junção dessas várias identidades que se juntam e compõem aqui o lugar que a gente habita no mundo, que é atravessado por várias linhas ao mesmo tempo. Só que pensar isso a partir da Kimberley, pensar como que a gente é composto por vários lugares ao mesmo tempo e esses lugares fazem com que sejamos todas profundamente diferentes umas das outras, todo mundo profundamente diferente uns dos outros, mas atravessados por coisas diferentes, assim, que nos juntam a partir de algumas linhas, convida a gente a voltar um pouco atrás. apesar de ela nomear assim, tem algumas outras pessoas que já trabalhavam com essa ideia de, olha, vamos complexificar como a gente olha para o sujeito, vamos complexificar como que a gente pensa cuidado, acolhimento e política pública. E uma delas superimportante aqui no Brasil que a gente tem lido muito pouco é a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma figura fundamental para pensar as teorias de gênero brasileiras, para pensar políticas brasileiras para a população negra e para a população de mulheres, enfim, políticas de gênero de modo geral e que lá desde 1984 ela já escreveu um texto superinteressante que é fácil achar para quem quiser que chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Então, desde o comecinho dos anos 80 a gente nem tinha passado ainda pela redemocratização de fato, pelas constituintes ainda nem tinham acontecido, Lélia já estava pensando como na experiência de algumas pessoas o racismo se junta com o sexismo para criar um pouquinho mais de exclusão, para dificultar um pouco mais o acesso a bens básicos como comida, como escola, como água e ela vai propondo que desde o comecinho dos anos 80 que a gente olhasse para essas esferas ao mesmo tempo. Isso vai compondo um certo pensamento interseccional, certa teoria interseccional que apesar da gente não saber, depois comparece ali na rebordosa de como a gente desenhou o SUS, por exemplo. E não à toa, daqui a pouco eu volto nisso, a gente quando desenhou o SUS pensa no princípio três princípios, a universalidade, a integralidade e o terceiro princípio que é o da equidade. Então daqui a pouco a gente volta para conversar de como o princípio da equidade do SUS é um princípio fundamentalmente interseccional que convida a gente a entender as pessoas em suas diferenças, a entender as pessoas na especificidade das linhas que atravessam cada uma delas. Mas a gente já chega no princípio da equidade. mas isso tudo convoca a gente a entender essa diferença de fato e a gente está falando da diferença. A grande pergunta que atravessa tudo isso é como enxergar a diferença? Como é que a gente pode ter uma lente que a gente pode botar e ajudar a gente a enxergar a diferença? Como é que a gente faz para não apagar a diferença e achar que todo mundo é igual? Então se eu propor uma coisa, um bloco grandão eu estou abarcando todo mundo quando na prática eu não estou. essa é a grande pergunta desse conceito é a grande pergunta como enxergar a diferença? E tem algumas pistas que bom que a gente tem pistas que bom que tem muita gente que veio antes da gente e já pensou e já desenhou já escreveu e a gente já herda isso tudo e é uma pergunta fundamentalmente feita por pessoas negras acho que isso é importante marcar também é uma pergunta fundamental do pensamento de pessoas negras em especial mulheres negras também que pensam sobre isso como enxergar a diferença como fazer com que essa diferença seja levada em conta quando a gente desenha uma política quando a gente desenha um serviço quando a gente desenha um cuidado uma prática de cuidado isso ajuda muita gente mas só uma última pista ainda voltando atrás porque as coisas ninguém inventa a roda a gente sempre vai herdando coisa e vai passando adiante um pouco maior do que veio antes que a gente herdou e outro livrinho dica para quem quiser se aprofundar é de uma amiga bem querida da Jaqueline Gomes e Jesus uma mulher trans negra professora que ela escreveu ano passado esse livrinho aqui não sei se vai dar para ver e eu não sou uma mulher e outros discursos é a história da Sojourner True quem é a Sojourner True? lá em 1840 e bolinha nos Estados Unidos num contexto ainda escravocrata a Sojourner ela era uma mulher negra que foi escravizada durante muito tempo da vida dela só que ela consegue a liberdade e quando ela faz isso ela começa a se inserir nos debates políticos ela tem essa afinidade ela tem esse interesse e ela começa de fato a se inserir nos debates políticos e ela ficou famosa entrou para a história por conta de um debate específico quando ainda nessa época 1840 e pouquinhos lá nos Estados Unidos teve uma grande conferência sobre direitos das mulheres era uma época que mulher nem voltava nem era considerada ainda um cidadão nem tinha direito civil ainda não mas começavam a desenhar o que seria um rascunho de um direito civil para mulheres como pensar por exemplo acesso de mulheres ao voto acesso de mulheres à escola isso estava começando a ser pensado ainda sobre muita polêmica e nesse grande debate a Sojourner foi ficou no cantinho e ainda tinha o começo de um rascunho de organização de mulheres brancas tinha muita gente conservadora enfim tinha vários homens que estavam falando de por que que eles não podiam dar direito para as mulheres e por que que mulheres não podiam ter direitos iguais aos homens e o argumento deles era por que mulher é mais frágil por que mulher não tem um pensamento firme para ocupar os lugares públicos por que mulher é mais delicada por que mulher é mais emotiva por que mulher essas coisas todas esses estereótipos que a gente já sabe muito bem e eles vão pautando isso ah não podemos pensar que mulheres possam ter os mesmos direitos e acessar os mesmos espaços porque elas são mais delicadas elas não dão conta elas são sensíveis elas são enfim a Sol Jornet mulher negra que foi escravizada boa parte da vida levanta lá de trás e ela faz um discurso esse discurso dela ficou gravado foi registrado e fez com que ela entrasse para a história e aí esse livrinho da Jaque resgata um pouco isso mas se vocês procurarem no Gala 10 também tem o discurso inteiro o nome do discurso dela é e eu não sou uma mulher aí ela levanta e diz aqueles homens ali muito bem arrumados estão falando que mulheres são delicadas que mulheres precisam de ajuda para pular uma poça de lama que mulheres não conseguem subir numa carroça sozinha e eu pergunto para eles e eu? eu não sou uma mulher? ninguém nunca me ajudou a subir em carroça nenhuma ninguém nunca me aliviou a carga de trabalho e eu carregava mais peso do que qualquer um dos homens que trabalhavam comigo porque eu fui obrigada a trabalhar nos campos de algodão desde que eu tinha cinco anos de idade eu não sou uma mulher? e a Sônia continua quando eu tenho comida é tão raro ter comida que eu como muito mais do que meus companheiros homens e com muito menos delicadeza eu não sou uma mulher? ela continua ninguém nunca me ajudou a subir em lugar nenhum na minha vida nem a pular poça de lama nem a subir em nenhuma carroça eu sempre tive que fazer isso sozinha e sempre fiz sozinha eu não sou uma mulher? e a Sônia desestabiliza isso porque o estereótipo que eles criaram do que era uma mulher cabia muito bem nas mulheres brancas nas mulheres que eram mulheres de uma certa classe social mas na Sônia desmontava porque ela era o oposto disso de fragilidade já que ela foi obrigada a carregar peso nas costas a vida toda por ser uma mulher negra escravizada e aí por isso esse discurso da Sônia é entendido como algo que inaugura uma certa perspectiva interseccional de apostar que esse discurso universal do que é ser a mulher não consegue abarcar todo mundo porque ele parte de estereótipos e parte de estereótipos que vem de um determinado lugar nesse contexto dessa convenção de direitos das mulheres partia do estereótipo de mulheres brancas de camada média e alta de gente que enfim eram as filhas de donos de fazendeiros as filhas de fazendeiros não necessariamente as mulheres escravizadas negras bom a Sônia seguiu produzindo outras coisas na vida mas fica a dica para quem quiser conhecer ela é uma história importante para a gente entender que a gente sempre teve essa diferença pautada só que a forma como a gente responde essa diferença é que produz outras coisas porque apesar dela falar isso em 1800 na década de 40 dos 1800 por mais de 100 anos esse debate ainda não avançou na época no final do discurso da Sônia os homens que estavam falando respondem para ela não você não é uma mulher você é uma escrava você é um objeto e aí com isso calam ela pedem para ela se retirar na sala e continuam debatendo como mulheres são frágeis enfim isso aponta para a gente outros complexificadores né mas isso ajuda a gente a entender de como que esse grande pensamento universal ele só parte de estereótipos esse grande pensamento ah mulheres são delicadas são frágeis mulheres não conseguem pular poças de lama precisam de ajuda até para sair de casa porque elas não conseguem andar sozinhas na rua porque não conseguem pular poças de lama é um estereótipo que parte de um certo lugar de classe e de raça e de geração também então o convite que mais de 100 anos depois outras mulheres negras como a Bell Hooks como algumas outras como a própria como a própria Iberê Crenshaw ou aqui no Brasil como a Lélia Gonzalez a Beatriz Nascimento ou a Angela Davis quando elas resgatam esse pensamento forte da Sojourner elas apontam que tá como é que a gente foge desses estereótipos para pensar políticas de acesso ou políticas de equidade que de fato acolham essas diferenças que de fato não digam ah, mulheres são essas que são delicadas você Sojourner você não é uma mulher você é outra coisa porque você não cabe no meu estereótipo do que é ser mulher e isso vai avançando mas a grande pergunta é como é que a gente fica atenta a esse conjunto de estereótipos que vão criando ideias sobre as pessoas e essas ideias sobre as pessoas desenham as nossas políticas desenham o que a gente oferece enquanto política para as pessoas e o que a gente por tabela oferece enquanto serviço e oferece enquanto cuidado acho que isso é uma pergunta interessante que chega no nosso tempo chega na nossa geração como que isso tudo se atravessa e aí o que a gente pode pensar é que a gente acaba até hoje ainda e é um debate sobre população LGBT então é inevitável que a gente pense como que os estereótipos de gênero são fundamentais para pensar o que a gente entendeu há muito tempo sobre populações LGBT em geral porque eles acabam seguindo essa mesma lógica são um conjunto de verdades que tentam ser universalizantes mas quando a gente tenta universalizar essa narrativa sobre as pessoas a gente pressupõe que todas as pessoas em todos os contextos vão ser encaixadas nessa narrativa universalizante e em relação a população LGBT essa tentativa de universalizar uma história única o mito da história única sobre o que são pessoas LGBT foi o próprio processo de patologização das identidades LGBT e esse palavrão que aqui eu me sinto confortável para falar porque eu acredito que quase todas nós aqui somos da área da saúde mas essa ideia de patologização de você tornar doente essa traça da diferença atravessa muito a vida das pessoas LGBT ou a história do movimento LGBT em todos os países de certa forma e se a gente pensa hoje por exemplo que se a gente consegue muito bem assimilar que você ser uma pessoa gay ou lésbica não é uma doença mental por muitas décadas isso não foi assim por muitas décadas desde quando a gente começa a entender ou a nomear essa diferença enquanto homossexualidade a gente começa a partir do sufixo ismo do sufixo da doença da patologia homossexualismo como se o ismo fosse uma doença como se o ismo fosse aquilo que precisa ser corrigido aquilo que não deu muito certo aquilo que precisa do cuidado da saúde mas o cuidado vem no sentido de correção de fazer você deixar de ser quem você é porque quem você é é errado é uma doença porque é um caráter super moralizante assim e a gente pode depois conversar sobre essa moralização sobre esse moralizante então a gente pode entender como que essa narrativa única é a própria lógica da patologização ah não todas as pessoas trans elas precisam ser assim e se elas não forem assim elas não são trans de verdade então vamos enquanto equipe de saúde tentar encaixar ela nesse estereótipo que é o que eu acho do que é ser trans e a partir disso a gente vai construir algum cuidado para ela parece meio caricato da minha parte falar isso mas por muito tempo é assim que funcionou a lógica de oferecer cuidados especialmente para pessoas trans por exemplo quando a gente lá no final dos anos 80 começa a discutir a despatologização das orientações sexuais a gente faz um grande movimento coletivo e a gente começa a pautar que o desejo não é da ordem do que é patológico o desejo não é da ordem da doença então você ser uma mulher que deseja outra mulher não é motivo para você ser levada para o psiquiatra ou na época para um manicômio para que curem você e você volte supostamente a normalidade de ser uma mulher que deseja homens isso foi uma luta constante porque até o final dos anos 80 aqui no Brasil até o final dos anos 90 era muito comum esse tipo de prática era muito comum inclusive ter gente dos saberes psi da psicologia da psiquiatria da psicanálise a gente chama esses três de saberes psi pautarem a possibilidade de curar essa pessoa por isso por ser uma pessoa lésbica por exemplo uma mulher que gostava de outras mulheres ou um homem que gosta de outros homens enfim e aí desde o final dos anos 80 tem uma grande movimentação internacional e a gente consegue fazer o que a gente chama de despatologização das identidades gays e lésbicas a gente consegue fazer com que a OMS Organização Mundial da Saúde que é quem tem o CID o Cadastro Internacional de Doenças ou o classificador do que é doença do que não é tire do seu manual a vivência homoafetiva a vivência de ser gay ou ser lésbica isso produz efeito isso faz com que internacionalmente a gente diga enquanto grandes estratégias de saúde olha você ser homossexual você ter uma homoafetividade não faz de você uma pessoa doente então logo não tem que oferecer cura só que mesmo assim alguns profissionais continuaram oferecendo esse serviço muito mais por entender a impossibilidade de existir uma pessoa LGBT do que por de fato acreditar que é uma cura então tem muito mais uma tentativa de apagamento dessa vivência de certa forma do que um cuidado em si do que uma forma vamos cuidar da pessoa isso nos anos 90 continuou sendo oferecido aqui no Brasil até que em 99 o Conselho Federal de Psicologia teve a necessidade de escrever uma portaria escrever uma resolução que orientava como que profissionais de psicologia no país todo naquele contexto precisavam lidar com essas questões e aí a gente desenhou o que a gente chama de resolução 01 de 99 01 de 1999 que é a nossa resolução que de certa forma convida os profissionais de psí a entender que a orientação sexual não é da ordem da doença não é uma não tem nada de doente nisso então você oferecer cura não existe porque não se cura o que não é doença o que não é uma doença não tem a possibilidade de curar o que não é doença e inclusive foram feitos alguns estudos que pelo contexto no Conselho que foram vendo que o que era oferecido como prática de cura acabava muito mais se aproximando de práticas de tortura psicológica práticas de uma gestão da culpa para jogar tanta culpa em céu para o seu céu ser quem ela é que ela vai se anulando só que isso era muito mais um processo de adoecimento e de aniquilação da minha própria subjetividade do que um processo de fato de cuidado que vai me permitir viver melhor a minha vida bom a gente pode daqui a pouco voltar nesses debates assim do que seria isso mas o que está em jogo nesse e por que eu marquei essa diferença porque com relação a pessoas trans a gente teve um movimento um pouco diferente porque tem umas especificidades diferentes também e aí apesar de no começo dos anos 90 a OMS marcar que pessoas gays e lésbicas iam sair dos seus manuais pessoas trans continuaram e aí só na outra revisão que é a revisão atual do CID 10 para o CID 11 e aí quem é da saúde está acostumado com esse vocabulário de CID e DSM mas só quando a gente vai mudar de novo os manuais que de tempos em tempos tem uma reavaliação do manual inteiro e se juntam grandes convenções da Organização Mundial da Saúde para pensar tá o que faz sentido entender que é doença o que não faz mais sentido entender que não é mais doença como que isso mudou como que as pesquisas avançaram e nesses últimos 30 anos a gente avançou muito no debate sobre gênero avançou muito no debate sobre pessoas trans em geral sobre como que a gente vai se configurando enquanto sujeito a gente avançou muito e esses avanços fazem ecos fazem com que agora de 2010 para cá quando em 2010 2011 a OMS anuncia que vai começar o novo processo de revisão do CID e por tabela a APA Associação de Psiquiatria Norte-Americana também anuncia que vai começar o processo de revisão do DSM a gente começa a poder dialogar já por outros lugares então e pessoas trans onde é que elas vão entrar nesses debates e aí a gente consegue fazer um debate qualificado sobre onde que entrariam as pessoas trans no cuidado em saúde em geral e a gente convenciona especialmente a partir da OMS também de que não é na psiquiatria de que pessoas trans não estão mais dentro desse campo da psiquiatria por entender o próprio processo que fez com que elas entrassem que foi um processo muito leviano e eu posso voltar nele daqui a pouco mas a quem se interessar convido a pesquisar um movimento que se chamou de STP 2012 Stop Transpatologization 2012 mas se você botar no Google STP 2012 vai aparecer o site que foi o site do grande movimento articulador desse debate na revisão do CID atual que conseguiu dialogar diretamente com a OMS para pautar não faz muito sentido esses critérios diagnósticos mas isso tudo eu estou jogando e parece ser muita informação mas a gente pode depois ir debulhando ela e debulhando mas isso tudo fala de uma história única e de como essa ideia de uma história única sobre as pessoas foi sendo imposta inclusive a partir de relações de poder foi sendo imposta inclusive a partir de relações de violência institucional e a gente carimbou uma história única e passou a exigir das pessoas LGBT que correspondessem a essa história única e elas corresponderem ou não a essa história única era o critério que dizia se elas acessariam ou não os serviços de saúde inclusive por exemplo o processo de patologização das identidades trans como a gente fala o processo de fazer com que pessoas trans fossem em algum momento histórico consideradas uma patologia mental algo que os psiquiatras tem algo a dizer sobre é datado não é algo que sempre foi assim sempre vai ser assim foi uma construção no decorrer do século passado que começa lá nos anos 40 quando tem um psiquiatra chamado John Money que começa a estudar um pouco essas questões e ele vai pautando o que seria um certo debate de gênero ele vai pautando o que seria uma certa construção social de quem a gente é bom mas o John não falava muito sobre pessoas trans necessariamente o debate sobre pessoas trans especificamente volta nos anos 60 quando tem um outro psiquiatra o Harry Benjamin e é o Harry Benjamin sim ele escreve um texto que até hoje faz efeito que se chama The Transsexual Phenomenon o fenômeno transexual o Harry Benjamin ele foi importante ele abriu uma certa linha nova nos serviços de saúde do mundo todo inclusive aqui no Brasil mas esse estudo dele ele fez com alguns pacientes inclusive a crítica que se faz é que ele fez um estudo só com alguns pacientes dele muito poucos inclusive e a partir desse estudo com alguns pacientes dele na cidade onde ele morava no norte do mundo com pessoas brancas de camada média enfim o Harry era dos Estados Unidos então com pessoas estadunidenses daquela cidade daquele contexto daquela geração ele acabou criando uma série de um checklist de como seriam as pessoas trans e de como alguém precisaria agir para ser considerado uma pessoa trans o checklist que o Harry Benjamin elegeu ele acabou sendo tomado como a única narrativa sobre pessoas trans e passou a ser a régua a partir do qual os serviços de saúde de vários países inclusive a OMS usavam para medir quem é ou não uma pessoa trans e entre o checklist dele estava o reforço de novo daqueles velhos estereótipos de gênero e a gente começou falando sobre como esse estereótipo de gênero vai criando uma narrativa única e criando um modelo único do sujeito que exclui quem é diferente e lá tipo a Sojourner e o que era ser uma mulher e a Sojourner e 1800 perguntar e eu eu não sou uma mulher porque eu não caigo nisso aí que você disse enfim e aí o Harry Benjamin de novo reforça alguns estereótipos do tipo ah para ser considerada uma pessoa trans de verdade com base nos meus pacientes eu digo que a pessoa trans tem que ter ódio do próprio corpo eu digo que a pessoa trans tem que desde criança gostar de brinquedos do outro gênero desde criança tem que fazer x ou y tem que ser assim assado tem que ser bela recatada e do lar tem que ser muito delicadinha tem que falar baixo tem que ser suave enfim tem que ser tímida nas relações amorosas ele criou uma série de checklists que atravessam a vida sexual afetiva e social das pessoas trans e isso vira um critério diagnóstico a gente usa essa régua desse estereótipo de gênero que é o estereótipo de gênero da mulher dos anos 50 a mulher que é dona de casa a mulher que é delicadinha a mulher que não pode falar muito a mulher que é submissa então a gente criou esse estereótipo do Harry nos anos 60 que era o estereótipo da mulher estadunidense inclusive norte-americana branca de classe média dos anos 50 e usou como régua para medir todas as mulheres trans e virou o critério diagnóstico e isso fez com que até muito recentemente só em 2018 que a OMS anunciou que ia mudar os critérios então até 2017 ainda tinha uma série de psiquiatras que se negaram a dialogar com os movimentos trans ou com a produção teórica sobre gênero dos últimos 20 anos se negaram a dialogar com essa produção mais recente e continuaram usando a mesma régua dos anos 60 para medir quem é trans de verdade e quem não é e aí a gente cria até essa falácia esse mito de que existiriam pessoas trans de verdade outras não são tão de verdade assim e o critério que eu uso é o quão adequada ao estereótipo de mulher dos anos 50 ela está se ela não está adequada ao estereótipo de mulher dos anos 50 eu não a atendo e aí eu vou pedir licença só para compartilhar uma história muito breve de muitos anos atrás quando eu estava começando o meu processo de urbanização e esse é um debate meio tabu que a gente pode depois voltar a fazer de como às vezes algumas outras redes paralelas acabam sendo o possível para as pessoas trans por uma falta de acesso aos serviços de saúde mais básicos e como a gente precisa considerar isso sem debate moral para conseguir abarcar de fato um cuidado integral para as pessoas trans enfim muito tempo atrás num determinado contexto eu já me harmonizava por conta própria e aí decidi procurar um serviço de saúde e um médico enfim deu certo contexto para me acompanhar para acompanhar esse processo só que ele era já um senhor que tinha atendido algumas pessoas trans e enfim e aí na consulta com ele eu vou explicando olha eu tomo tal e tal composto e eu tenho tido tal e tal efeito eu acho que a dosagem tanta e tanta seria mais adequada por causa disso e disso e queria medir as taxas de sangue para a gente poder pensar junto qual é a melhor estratégia para o efeito que eu quero assim bom eu tinha estudado um pouco de farmacologia acho que qualquer pessoa trans que se harmoniza acaba aprendendo um pouco de farmacologia então eu sabia um pouco de farmacologia sabia dosagem sabia efeitos sabia medicações possíveis enfim porque é algo que me atravessa então é inevitável estudar sobre isso só que quando chegou ele desconsidera tudo isso que eu falei e ele começa a perguntar questões sobre a minha vida sexual tá mas você se relaciona sexualmente como? qual posição sexual você usa? com quem você faz sexo? quem você deseja? tipo e eu what the fuck assim o que isso tem a ver com a minha taxa hormonal? e ele começa a perguntar e quando criança você brincava de carrinho ou de boneco? aí eu tá mas e eu tentava dizer moço eu sou psicóloga eu discuto um tema que chama despatologização vamos conversar um pouco sobre como esses critérios que o senhor tá me perguntando não fazem sentido nenhum eu só quero medir minha taxa de sangue só que ele ignora continua fazendo essas perguntas até que chega um ponto que ele diz que ah eu tô vendo aqui que você não é trans de verdade ele disse isso de fato assim você não tem um transtorno de identidade de gênero porque você não se encaixa no critério diagnóstico então eu não vou lhe receitar nada e aí eu saí de lá pé da vida enfim e saí de lá é não quis responder o estereótipo que ele pediu que eu me encaixasse da mulher dos anos 50 enfim não quis pagar de bela recatada e do lar e enfim que necessariamente só se enfim tem outros critérios que a gente pode pensar mas isso fez com que eu não tivesse acesso àquele serviço naquele momento histórico assim foi um pouco antes da gente desenhar a política LGBT foi um pouco antes desistir o ambulatório trans do HC enfim foi antes de uma série de avanços que a gente conseguiu fazer foi antes mas aquilo me marcou na época a ideia de como esse estereótipo da patologização muito mais expulsa as pessoas desse cuidado integral do que aproxima em nome desse suposto cuidado que ele investido da autoridade de diagnosticar porque ele é o médico todo poderoso ele acabou fazendo com que eu passasse vários anos sem voltar no serviço de saúde e eu só voltei de novo no serviço de saúde anos depois quando eu conheci a Mariane que hoje é médica de saúde da família lá de Brasilite que era perto da minha casa e aí eu comecei a ir pro posto de Brasilite esporadicamente e aí sim eu fui medir minhas taxas aí sim eu fui fazer ultrassom pra ver como estavam meus rins enfim anos depois dessa experiência então isso pra mim é muito importante de como que a gente pensa de fato um cuidado integral ou de como a lógica patologização já tem um retrato congelado de quem é o sujeito e se o sujeito não se encaixa no retrato que eu tenho eu não atendo eu nego atendimento porque isso foi de fato o que aconteceu assim mas isso tudo só pra pensar tá e como que a gente então pensa interseccionalmente como que a gente pensa no princípio da equidade entendendo que as pessoas tem especificidades as pessoas tem demandas específicas as pessoas tem histórias específicas e isso chega no serviço de saúde e como que a gente acolhe essas histórias específicas sem apagar elas em nome da narrativa única e universal que veio lá dos Estados Unidos de um contexto que nem encaixa na gente Brasil periferia do Brasil de certa forma então essa é uma primeira pergunta que eu deixo pra gente pensar junta como que a gente considera a equidade tendo cuidado de não cair no mito e é um mito da narrativa universalizante da história única como é que a gente não cai no mito da história única e só quando a gente se livra desse mito a gente consegue ter um olhar mais de equidade mesmo que entende que a pessoa que chegar no nosso serviço ela vem de uma história que é dela de um caminhar que é um caminhar dela e de uma demanda pro serviço de saúde que é uma demanda dela não do profissional de saúde então essa é a primeira pergunta mas aí caminhando um pouco nessa nossa micro conversa sobre esses temas que eu tô mais jogando pra gente abrir a gente vai chegando então em como que algumas diferenças vão comparecendo como que algumas diferenças de raça classe território geração vão comparecendo pra marcar quais são essas nossas demandas e provavelmente a demanda de uma mulher trans de 20 anos atrás é diferente da minha demanda de hoje é diferente da demanda de quem vai chegar daqui a 10 anos no serviço de saúde então acho que essa pergunta é interessante como que a gente entende que classe raça geração e território vão atravessando todas nós e vão atravessando todas nós no sentido a dizer qual acesso a gente tem qual acesso a gente não tem aos serviços e isso compareceu muito tempo na própria história da patologização trans quando a gente aqui no Brasil por exemplo e na América Latina criou uma separação entre a transexual e a travesti essa é uma separação localizada aqui no contexto Europa Estados Unidos usar a palavra travesti não tem sentido que a gente tem aqui não mas aqui a gente tem essa palavra e é uma palavra que por muito tempo foi usada inclusive pelos serviços de saúde para marcar uma diferença hierarquizante para dizer que e era muito comum aposto que todo mundo que está aqui que já viu um debate sobre pessoas trans 10 anos atrás ou na primeira década dos anos 2000 ou até 2010 2012 ainda ouviu a ideia de que ah não a diferença entre mulher trans e mulher travesti e travesti é que a mulher trans é a mulher de verdade quer fazer cirurgia quer se comportar xy a travesti não a travesti usa o genital e voltava para o genital de novo voltava para uma questão do corpo e para uma questão super de novo da narrativa universalizante de como as pessoas usam seu próprio corpo assim voltava sempre para essa balela só que hoje a gente já conseguiu desmistificar debulhar um pouco isso e entender que a diferença o buraco é muito mais embaixo e a diferença sempre falou muito mais de raça e de classe e de território do que do uso que a gente faz ou não do nosso corpo e para mim é muito marcado por exemplo quando vou pesquisar a história da criminalização de pessoas trans no Brasil por exemplo e começo a entender que lá nos anos 40, 50 quando a gente desenha nosso código penal atual a gente cria um certo tipo que enquadra um certo uma certa vivência de pessoas trans pessoas trans periféricas que ou moravam na rua ou precisavam trabalhar na rua e a gente vai puxando essas pessoas pela linha da política criminal enquanto nos anos 60 a gente cria outro discurso paralelo aqui do lado que é o discurso da psiquiatria e a gente cria a ideia de transexualismo e cria aquela reguinha que eu falei da mulher dos anos 50 que vai enquadrando as pessoas só que quando a gente vai falando as coisas a gente vai produzindo identificação e quando a gente vai produzindo identificação a gente vai produzindo identidade acho que esse é um ponto interessante pra gente pensar identidade é produzida pelas identificações que não são possíveis eu, céu, vou falar de mim com as palavras que eu tiver na mão pra falar de mim se eu tiver essas palavras pra dizer quem eu sou eu vou usar essas palavras se eu tiver uma gramática um pouco maior pra falar sobre mim eu vou ter outras palavras pra falar sobre mim e assim a gente vai produzindo como a gente é no mundo quem a gente é no mundo como a gente se identifica a nossa identidade e nesse contexto pra mim foi um aprendizado imenso e foi um aprendizado no GTP convivendo com as mulheres travestis que se prostituem há décadas em Recife desde os anos 70 algumas delas já eram idosas foi que eu aprendi que essa diferença marcada ela parte também de classe e de raça o que é que eu quero dizer por exemplo se a ideia de transexualismo vem da psiquiatria e é usada pelo Saberes Psi quem é a pessoa trans que teve acesso a um psicólogo a um psiquiatra lá nos anos 80 e 90 que o psicólogo ou o psiquiatra disse você pode falar de você assim por outro lado travesti é um xingamento que vem de uma certa lógica de contato especialmente com a polícia e aí tem toda uma historinha a partir disso que a gente pode conversar depois da onde que vem essa palavra no contexto do Brasil mas tem uma relação com o xingamento e com a polícia com um certo imaginário de criminalidade com um certo imaginário de perigo de periculosidade de marginalização o que aponta que essa diferença é muito mais atravessada por raça e por classe do que pelo corpo em si bom mas avançando um pouquinho é porque é importante pensar sobre as palavras que é importante de novo pensar como um cuidado de equidade é interessante que a gente desmonte o imaginário congelado que a gente tem sobre a pessoa antes mesmo que a pessoa diga de si o que ela precisa do serviço bom mas avançando um pouco a gente chega então no contexto de covid no contexto atual desse isolamento social enfim com todas essas problemáticas que a gente fala mas só para fechar um pouco a OMS reconhece então que pessoas trans não são mais doentes mentais então desde 2018 é anunciado que psiquiatras não tem nada a dizer sobre pessoas trans do que teriam para dizer sobre qualquer outra pessoa não pelo fato de ser pessoa trans isso gera um certo ranço então a gente vê uma certa psiquiatria conservadora se rearticulando para tentar criar argumento de por que pessoa trans é um doente mental mas isso não cola mais mas enfim aí a gente vem podendo complexificar esses debates interseccionais debates de raça de classe de geração para pensar de que quem a gente vai podendo ser na vida e no mundo é atravessado pelas possibilidades que nos são dadas isso é inevitável acho que esse é o pensamento fundamental para a gente pensar essa palavra interseccionalidade então vou repetir quem a gente vai podendo ser na vida é atravessado pelas possibilidades que nos são dadas e as possibilidades que nos são oferecidas na vida nos espaços sociais são possibilidades que são atravessadas por qual acesso a gente tem e os acessos que a gente tem aos espaços são também atravessados pelas questões raciais pelas questões de classe de classe pelas questões de território onde a gente mora pelas questões variadas por uma série de questões variadas então o convite é a gente complexificar mesmo porque o buraco é sempre mais embaixo então acho que lembrar que o buraco é sempre mais embaixo é interessante para a gente poder ir complexificando isso e não achar que é muito fácil dizer das pessoas quem elas são porque não é mesmo não é mais fácil ouvir qual é a demanda específica bom sem precisar às vezes até dizer quem ela é mas então a gente vive esse contexto isso tudo faz com que a gente chegue no Brasil de 2020 sendo apontado como o país que mais mata pessoas LGBT no mundo todo e esse é um apontamento que é feito por vários organismos internacionais que mapeiam a violência específica contra populações LGBT e aqui no Brasil a gente é bem paradoxal porque a gente tem aquele discurso de que somos um povo muito bom um povo muito pacífico que aceita as diferenças aqui enfim democracia racial uhul todo mundo é igual veio negro branco índio todo mundo se misturou e ficou uma festa como a gente aprendia nos anos 90 nas escolas eu lembro da minha professora de estudos sociais lá em Pesqueira dizendo isso em 97 98 bom acho que todo mundo dessa geração também já ouviu isso e não à toa os movimentos negros no Brasil vem de novo resgatando a história e de novo olhar para a história é importante porque a história é uma disputa e geralmente quem teve mais força criou o mito de que a narrativa é uma só mas nunca foi uma só enfim então olhar para a história é importante para a gente entender que o Brasil nunca teve essa democracia racial nunca teve essa democracia igualitária a gente nunca foi um povo tão pacífico assim bem pelo contrário a gente é um estado é uma nação que se funda a partir de processos muito densos de violência inclusive a gente começa a ser uma nação quando a gente elimina toda a população indígena que já morava aqui e a gente elimina de formas muito drásticas e aí uma história que eu tenho aprendido muito olhando para ela é como a varíola foi importante no Brasil de 1500, 1600 para exterminar a população indígena de como os portugueses quando chegaram aqui eles não conheciam o território eles não conheciam tão bem como a população que já morava aqui em Pernambuco inclusive e eles começam a usar arma biológica eles começam a trazer roupas e corpos infectados de varíola e eles contaminam os rios e quando a população indígena que não tinha anticorpos bebe água desses rios contaminados eles começam a morrer em massa e a gente não fala sobre isso quando a gente fala da história do Brasil de como armas biológicas foram usadas sempre assim como processo da nossa própria colonização como que o estado só foi virando o estado de Pernambuco as capitanias hereditárias que a gente fala tanto a partir da morte de muita gente e de como a saúde ou a doença ou o processo saúde-doença foi sempre uma arma usada inclusive para isso arma mais potente inclusive mais potente do que canhão mais potente do que bala bom mas é interessante a gente sempre voltar para essa história e desconfiar da narrativa única mas isso tudo vai fazendo com que a gente seja o país hoje que mais mata pessoas LGBT no mundo não à toa e só pedindo licença porque eu gosto muito de história enfim devia ser contadora de história mas outra história que para mim me ensinou muito para perceber como que a gente hoje é o país que mais mata pessoas LGBT porque me incomoda um pouco quando a gente pensa o Brasil é o país que mais mata e eu sempre pergunto por quê? como é que a gente chegou nisso? como é que o país que tem tanta gente bacana que a gente construiu tanta coisa legal apesar de tudo como é que a gente segue sendo o país que mais mata pessoas LGBT e tem um debate específico que eu tenho aprendido que me ajuda a entender por quê no nosso contexto atual no nosso estado atual nessa nossa conjuntura política atual a mim tem ajudado muito a entender o que foi o processo da constituinte lá em 86 87 88 eu não estava viva ainda enfim eu sou já quase velha mas não sou tão velha assim enfim mas a mim tem interessado entender o que é que foi isso como assim a gente em algum momento conseguiu varrer o processo de ditadura para longe e ao mesmo tempo desenhar uma constituição tão bonita com tanta coisa interessante que produziu o SUS e o SUS é algo que é raro assim que ele é incrível é muito incrível um sistema universal de saúde que você não precisa ter dinheiro você não precisa ter uma carteira de trabalho assinada para ter acesso ao médico assim para mim isso é um dos nossos bens mais preciosos e aí me interessa entender como é que a gente conseguiu desenhar isso num contexto logo pós-ditadura e aí a mim tem sido interessante voltar para o processo da constituinte o que é que foi a constituinte assim como é que a gente desenhou a constituição como ela é como é que a gente convidou os movimentos sociais convidou trabalhadoras e trabalhadores de vários equipamentos para desenhar como que eles criam esse trabalho convidou os usuários e as usuárias para desenhar que país a gente queria e desenhar um projeto de país que a gente queria e só que me achava curioso tá e será se existia algum movimento LGBT que na época não se chamava LGBT na época o grande guarda-chuva era um movimento gay mas como que na época existiu algum movimento de pessoas LGBT que foram também para as constituintes era uma dúvida que eu ficava assim por que a constituição não cita proteção à diversidade de gênero e diversidade sexual assim é uma pergunta que eu ficava até que eu vi e na época não tinha internet para a gente ir acompanhando tudo em lives ao vivo como hoje hoje seria muito mais interessante muito mais fácil cavar a história mas na época tinha os jornais que saíam que eram os jornais da constituinte e os jornais eram os resumões de tudo que foi discutido naquela semana entre os movimentos sociais dos parlamentares entre todo esse grande grupo de trabalho que foi desenhado em Brasília a partir de 86 e teve um jornal em 87 não vou lembrar o mês que trazia uma nota de rodapé muito pequenininha que alguns representantes dos movimentos de diversidade de então foram até lá argumentar que a proteção à diversidade precisaria também constar na nova constituição isso teve um debate assim e o debate que foi causado foi marcado pela fala de um certo deputado conservador eu não vou lembrar de qual partido ele é mas era o Bigajara o nome dele enfim ele argumenta quer dizer conservador mas na época ele estava desenhando a constituição então ele não era conservador nos níveis que hoje a gente entende de conservador que é quem quer a ditadura enfim ele era um pouco menos conservador do que os conservadores nossos atuais que querem a ditadura ele já estava construindo outro país pensando democracia apesar de ser conservador mas enfim e ele faz uma fala que ficou fez eco e deu o rumo que ia ter as políticas LGBT dali pra frente assim na minha leitura ele diz que tá eu até poderia votar a favor de direitos pra essas pessoas só que essas pessoas e essas pessoas ele dizia pessoas LGBT em geral né mas ele dizia tá lá no jornal essas pessoas se dividem em três categorias existem os gays educados pra esses sim eu acho que eles merecem direito eu acho que eles precisam ser protegidos pelo estado eu acho que eles precisam ter garantia sim mas existem outras duas categorias os gays escandalosos e os travestis ele fala no masculino gente mas travesti a gente fala no feminino as travestis mas na época em 87 ele fala os travestis e esse deputado continua argumentando lá na votação das constituintes ele tá pelo primeiro grupo sim eu votaria a favor porque eles precisam ser protegidos pelo estado porque eles são cidadãos como qualquer outro mas os outros dois eles não merecem proteção nenhuma do estado porque eles são escandalosos porque eles são não sei o que e ele criou uma série desses estereótipos piores assim que apontam a criminalização só que a criminalização é baseada em estereótipos de gênero que era basicamente você ser uma pessoa mais delicada você ser um homem mais frágil você ser uma pessoa que dá pinta como a gente fala é problemático e você não merece direito nenhum do estado enfim por conta disso se você fosse discreto fora do meio se você fosse aquele padrãozinho que é o mesmo padrão que a gente fala desde o começo branco classe média enfim as pessoas olham não percebem que você é LGBT enfim que você apaga completamente essa vivência LGBT do seu corpo se você for assim eu garanto direito pelo estado mas se você não for assim você não merece direito e ele coloca na base como sendo o extremo o extremo do extremo pessoas trans as travestis os travestis ele fala no masculino para deslegitimar mesmo e aí ele diz que por conta dessa escala ele não achava que essas pessoas mereciam direito porque eram pessoas enfim ele cria lá o discurso dele do demônio que querem destruir tudo pessoas que só vêm para o mundo para causar o caos e aí isso cola e as pessoas da plenária naquele dia acompanham o argumento dele e decidem que essa questão era complexa demais e que não entraria na constituição nem em lugar nenhum então para mim esse eco uma fala numa tarde de 87 em Brasília fez um eco que foi reverberando e pautou como que o estado desde então tratou as políticas LGBT acho que para mim é inevitável entender isso de como a gente hierarquizou os sujeitos ah não se for um gay limpinho um gay que eu olho nem acho que é gay tudo bem mas se for uma bicha periférica que usa shortinho não é demais ela merece morrer em outras palavras é isso que esse deputado disse em outras palavras é isso que ele disse tipo se for uma pessoa que eu olho não me incomoda tudo bem mas as bichas pintosas morrem tudo as sapatão que eu vejo que é sapatão também morre tudo as travesti pior enfim mas isso eu estou caricaturando mas é bem grave e deu a tônica que as casas legislativas todas foram usando desde então para pensar sobre população LGBT e não à toa por exemplo algumas leis que a gente tem há décadas não tão há décadas mas que a gente tem há anos não tem nenhuma chance de passar nas legislativas como a nossa lei de identidade de gênero como algumas outras garantias em vários níveis que enfim que a gente tem dependido de outras estratégias para conseguir ter direitos muito básicos mas para mim essa ausência justifica porque que o Brasil por exemplo em 2015 recebeu uma nota da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que em 2014 a Comissão fez um levantamento sobre expectativa de vida das populações trans nos países todos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos entendeu que pela pesquisa própria que aqui no Brasil de 2014 2015 há pouco tempo atrás a minha geração já uma pessoa trans tem uma expectativa de vida de no máximo 35 anos e aí isso alarmou a Comissão Interamericana e eles fizeram um apelo ao Estado Brasileiro dizendo olha isso é alarmante como assim existe um segmento populacional que num país onde as pessoas cisgêneras pessoas cis são pessoas que não são trans as pessoas cis tem expectativa de 75 anos ou um pouco mais como assim a gente tem um segmento inteiro populacional que tem expectativa de vida de menos da metade e como assim o Estado nem pensa sobre isso e aí o MS lançou uma nota mandou uma nota de emergência para o Estado Brasileiro pedindo políticas urgentes que aumentassem um pouco essa expectativa de vida só que o Estado Brasileiro enfim a gente sabe um pouco que de 2015 para cá não teve nada muito grande tem os buracos que a gente vai conseguindo cavar não à toa e essa nossa conversa é um desses buracos que a gente vai conseguindo cavar mas a grande nível macro enquanto grande política populacional é um pouco mais difícil de fato agora um pouco mais do que em 2015 ainda mais mas isso tudo vai criando essas justificativas entender toda essa linha da história ajuda a gente a entender e por que hoje a gente chega na situação que a gente chega como que hoje em 2020 a gente tem as pautas que a gente tem a gente pensa as coisas que a gente pensa e a gente vive os índices que a gente vive atualmente isso tudo é atravessado por exemplo na carta de 2015 da Comissão Interamericana alguns fatores se somam para fazer com que a expectativa em geral da população trans no Brasil seja tão baixa uma delas é a falta de acesso aos equipamentos de saúde porque eles entenderam que os equipamentos de saúde de então de 2014 não davam conta de entender a demanda dessas pessoas inclusive criavam estratégias de exclusão dessas pessoas e aí só resgato a minha história apesar de eu ser muito privilegiada e já já a gente fala disso mas resgato a minha história por exemplo de como o meu primeiro contato com o médico eu sendo trans me afastou do serviço de saúde por alguns anos enfim mas para além disso tem várias outras micro violências assim que segundo a Comissão Interamericana fazem com que pessoas trans no Brasil tenham dificuldade de acessar serviços de saúde básica inclusive para fazer exames básicos e outro fator é a exclusão sistemática que pessoas não só trans mas pessoas LGBT em geral ainda vivem no Brasil e aí volta para o começo da nossa conversa se a gente marca estereótipos muito fechados de como as pessoas são quando o nosso filho ou a nossa filha vai fugindo um pouco disso a gente fica eita como é que eu reajo como é que eu respondo a isso que não é o que eu esperava não é o que a minha família esperava em geral no contexto da nossa cultura brasileira a reação ainda é a violência a relação ainda é culpar esse jovem por ser diferente espancar expulsar de casa e é muito comum nas trajetórias LGBT e isso é um atravessador ou outro que é atravessado por raça e classe mas também acontece em todas as camadas é bem comum você ver famílias que não conseguem dar conta disso e expulsa você de casa muito cedo por você ser uma pessoa LGBT não tem nenhum mapeamento nenhum estudo mas a Antra por exemplo prevê que boa parte das pessoas trans que foram expulsas de casa são expulsas com 13 anos de idade 12 13 anos 14 anos o que é que uma pessoa com 13 anos de idade vai fazer sozinha em situação de rua para sobreviver como é que a gente vai criar estratégia bom mas isso atravessa a possibilidade esse conjunto de marginalizações que fazem com que você não acesse uma casa um abrigo e sem um abrigamento você não consegue acessar escola sem abrigamento escola você não consegue acessar um trabalho que seja um pouco mais seguro e aí você vai sendo empurrada para precarização para exercer o trabalho sexual em troca de comida porque você não tem outra possibilidade que em suma é a realidade das pessoas trans no Brasil hoje e de muita gente LGBT inclusive também não só pessoas trans mas muita gente LGBT também é atravessada por esses mesmos movimentos e isso tudo acaba sendo acaba compondo essa expectativa de vida tão baixa de pessoas trans e por exemplo tá eu estou aqui falando eu sou uma pessoa trans mas eu sou psicóloga enfim estou fazendo um doutorado tive carteira assinada por um tempo apesar de que não foi tão simples como seria para as pessoas cis que tivessem o mesmo currículo que eu ainda não é tão simples para as pessoas cis que tem a mesma trajetória que eu então em outro lugar e eu ainda estou um pouco menor apesar de ser trans mas a gente vai como a Leila na sessão dizia quando a gente é LGBT a gente tem que fazer o dobro das coisas para ter o mesmo acesso enfim mas apesar disso eu sou um ponto muito fora da curva muito muito fora da curva a estimativa é que boa parte das pessoas trans em geral tem que fazer prostituição compulsória obrigatória para ter o que comer e ter onde morar e o que faz o meu ponto de ser fora da curva esse é um debate super importante é eu ter tido uma família que em algum momento escolheu não me expulsar de casa só isso se no final da graduação quando eu não tinha dinheiro quando eu não tinha muita estrutura emocional até também assim se a minha família não tivesse lidado bem com o fato da minha transição e tivesse decidido vai embora de casa agora provavelmente eu não ia ter conseguido ir para as aulas porque eu ia ter que arrumar onde morar ia ter que arrumar o que comer enfim então provavelmente a minha história não seria essa então só para chamar atenção de como um acolhimento no momento certo é um divisor de águas é um divisor de destinos e de como esse debate com os espaços de acolhimento é fundamental para que a gente consiga mudar um pouco isso que é posto ainda como destino das pessoas trans e aí se o fato de eu estar aqui hoje falando para vocês tendo acumulado os livros que eu pude acumular e fazer as coisas que eu pude fazer o único divisor é esse porque no momento muito preciso da minha história a minha família escolheu não me violentar e é muito triste para mim ter que ficar agradecida porque pessoas que eu amo escolheram não me violentar mas eu fico agradecida e vou ser agradecida para o resto da vida por não ter sido violentada por pessoas que eu amo enfim mas porque isso não é o comum das pessoas trans não é o comum das pessoas LGBT em geral não só pessoas trans pessoas cis também gay, lésbica, bissexual enfim mas daí que é importante a gente pensar essas pautas e aí a gente vai pensando por exemplo no covid se a gente fala desse contexto de uma família que tem dificuldade de aceitar a gente viveu um movimento de fechamento das ruas um movimento de fechamento das instituições um movimento de fechamento de todos os espaços e eu tenho podido conversar com alguns grupos ultimamente que são grupos que oferecem serviços especializados para pessoas LGBT ou cuidados psicossocial para pessoas LGBT de alguns lugares do país e um ponto comum que a gente tem percebido é que muita gente LGBT não só pessoas trans pessoas LGBT em geral viveram de maço para cá um movimento de ficar sem renda própria ficar sem ter como se manter nas cidades onde viviam nos contextos onde viviam e ter que voltar a morar com as suas famílias o que é um complexificador o que para uma pessoa que não é LGBT seria algo da ordem ok, tudo bem volto para o interior vou morar com a minha família quando você é LGBT quando você já criou uma certa autonomia de ser quem você é isso às vezes pode ser um problema para algumas de nós não é mais porque para algumas de nós as nossas famílias são abertas e vão crescendo junto com a gente também como é o caso da minha família mas para muita gente não é isso faz com que esse espaço que seria um espaço de proteção seja um espaço produtor de violência de vários níveis de vários níveis e outro dado que a Antra vem mapeando por exemplo é que apesar de tudo ter parado apesar das ruas terem sido fechadas em todas as cidades praticamente o assassinato de pessoas trans aumentou de março para cá aumentou muito em relação ao índice do ano passado então o que é que isso fala para a gente se a gente vive um momento em que as pessoas estão dentro de casa e mesmo assim dentro de casa o assassinato de pessoas trans aumenta então talvez esse dentro de casa não é um espaço seguro tá e para não ficar só no negativo como então que a gente pensa alguma resposta enquanto serviço enquanto sociedade enquanto população para essas questões para isso tudo mas isso tudo chama a gente enfim acho que estou falando muito tempo eu vou correr um pouquinho mas isso faz com que a gente tenha alguns debates sobre as próprias políticas do covid sobre como a gente foi criando uma política universalizada fica em casa fica em casa no modelo único sem perceber de novo esses traços interseccionais o fica em casa para uma pessoa que está no padrão da norma que está no momento que ocupa o lugar da hegemonia é igual ao fica em casa da pessoa LGBT que tem que viver com a família conflituosa que lhe espanca eu acredito que não e como que a gente pensa essa especificidade ou como que a gente pensa uma política de saúde ou uma política epidemiológica que leva em conta essas diferenças e aí só para não me alongar muito eu fiz uma discussão sobre isso há pouco tempo e consegui publicar num número especial de uma revista que é uma revista do Núcleo de Estudos em Direitos Humanos e Políticas Públicas daqui da UFRJ eu vou copiar aqui no link para quem se interessar mas para a gente vai marcando como quando algumas políticas de saúde chegam para os contextos de precarização que já são precarizados sem levar em conta essa precariedade e sem responder a essa precariedade que já existe desde sempre algumas políticas universalizadas dessa narrativa única acabam produzindo uma dobra na precarização produzindo o que a gente pode entender como o contexto de uma hiperprecarização e aí eu copiei o link ali para quem se interessar para esse debate foi uma análise que eu acabei fazendo sobre uma zona de prostituição aqui do Rio que é a Vila Mimosa e de como a política do Covid acabou gerando uma hiperprecarização porque as pessoas começaram a ter que escolher ou ir para a rua ou passar fome ou ficar sem ter onde morar as pessoas que faziam trabalho sexual compulsório de certa forma mas enfim esse é outro debate mas seguindo um pouco falando sobre saúde mental como a gente está falando enfim como é a proposta esse conflito com a família ou essa falta de espaços seguros ou essa constante violência essa constante violência em todos os espaços vai fazendo com que a população LGBT seja de fato exposta a uma série de adoecimentos de várias ordens de várias ordens seja adoecimento por não conseguir acessar o serviço de saúde então você vai deixando o seu corpo ir piorando cada vez mais até chegar no nível de no serviço de saúde quando já está num caso mais grave seja do que for do diabete da hipertensão seja do que for assim e pensar espaço de acolhimento é isso mas seja no contexto da saúde mental de como você vai convivendo com um contexto que lhe adoece todo dia de como você vai convivendo num contexto onde você não tem respiro onde você não pode ser quem você é onde você não pode gostar de quem você gosta onde você não pode se expressar e de como essa constante compressão em espaços do privado espaços isolados vai adoecendo também de certa forma e aí eu lembro daquele começo que a gente começou falando do Igor Lima do homem trans advogado que amanhã receberia uma homenagem da UAB do Tocantins e mesmo assim um dia antes não suportou mais estar aqui e a gente tem tido muito um dado por exemplo que é importante marcar eu vou até catar aqui no Google para a gente poder deixar isso mais afirmado uma pesquisa que foi feita em 2017 pelo NU que é um núcleo de estudos em direitos humanos da Federal de Minas Gerais sobre saúde do homem trans e foi um recorte bem específico sobre saúde de homens trans e o NU percebeu fez uma série de perguntas com as pessoas do universo da pesquisa deles e viram que entre os homens trans entrevistados 87% 87% já tinha tentado suicídio ou pensava seriamente em cometer suicídio e esse dado dessa pesquisa chamou a atenção porque fez todo mundo pensar putz de uma população de um segmento populacional o que é que faz com que quase 100% tenha sido levado em algum momento da vida ou no momento atual a pensar em se matar pensar no suicídio como uma saída 87% um número tão grande de pessoas chama a atenção da gente a entender tá da onde que vem essa ideia ação suicida vem de uma lógica privatizada no próprio sujeito é a condição dele ser trans que faz ele querer se matar e é muito importante que a gente enquanto profissional de saúde entenda que não não é assim e a gente até tira um pouco o tabu que é falar sobre suicídio entenda que provavelmente a possibilidade do suicídio fale fundamentalmente do desejo de não querer mais estar aqui o que é que faz a gente não querer mais estar aqui o que é que faz com que a gente ache que esse mundo não me cabe então eu não quero mais estar nesse mundo de um modo muito basilar sem tabu sem tudo isso que a gente joga suicídio é o desejo de não querer estar aqui então isso pode ajudar pensar assim ajudar a gente a fazer uma dobra e pensar tá se eu céu não quero mais estar aqui quais condições me são dadas para estar aqui que tipo de vida me é dado viver aqui enquanto eu estou aqui eu acho que essa pergunta ajuda a gente a complexificar porque que quase 90% dos homens trans entrevistados pelo NU pensaram tentaram ou pensam em cometer suicídio é uma questão muito mais coletiva do que a gente pensa e é uma questão que não é do sujeito sozinho não assim fechado nele mesmo é uma questão de quais condições de vida dos homens é dada para as pessoas trans habitarem e aí a gente volta para o Igor que eu falei que no contexto atual e aí a gente só tem especulações porque as pessoas são muito singulares e a forma como elas leem o mundo é muito singular então tentar criar respostas é muito precário mas eu vi algumas matérias que falava por exemplo de que esse homem trans específico apesar de todos os contextos que ele conseguia acessar ele tinha uma família violenta e ele teve que voltar a morar com a família violenta pelo contexto da covid bom é uma pista que a gente tem para entender como que era esse cotidiano tão sufocante tão sufocante a ponto da pessoa achar que esse mundo não me cabe então não quero estar aqui não consigo estar aqui bom mas fica a dica para quem quiser pesquisar é só botar no NUH UFMG saúde dos homens trans saúde mental homens trans eu não consegui achar aqui no trabalho porque me atrapalhei um pouco assim vou me atrapalhar um pouco se eu parar para fazer isso agora mas vocês podem pesquisar quem se interessar mas para fechar por conta do tempo né isso tudo convida a gente a pensar desde a perspectiva e tem um um debate que a mim é muito caro assim e eu vou copiar ele aqui também o link para quem se interessar de um ensaio não é um texto tão teórico assim não mas é um ensaio da Jota Mombassa a Jota se coloca como a bicha preta não binária e ela escreve esse ensaio que se chama O Mundo É Meu Trauma é um ensaio meio autobiográfico e a Jota vai pensando sobre o próprio processo de adoecimento dela sobre como é isso de ter crise de ansiedade de criar esse desejo de como é sentir essas dores e a Jota escreve desde um contexto muito específico esse ensaio que é algumas situações que ela vivenciou em Portugal sendo uma pessoa negra uma pessoa que tem um gênero que não é conforme assim um gênero que distoa e uma pessoa que é do Nordeste que é de Natal e ela está em Portugal e passa por situações muito pesadas de racismo de LGBTfobia ao mesmo tempo tudo junto e ela vai pensando sobre como que isso tudo vai adoecendo a gente como que o mundo inteiro ao mesmo tempo é que é esse gerador de traumas constantes e é um convite a largar o que a gente entende por adoecimento o que a gente entende por trauma inclusive e é bem bonito a mim sempre me emociona quando tem uma parte que ela cita Conceição Evaristo e aí eu convido também todo mundo a conhecer a Conceição Evaristo maravilhosa e a Jota cita um conto da Conceição Evaristo que chama A Gente Combinamos de Não Morrer esse é o título do conto da Conceição Evaristo A Gente Combinamos de Não Morrer e a Jota resgata isso para pensar é em homenagem a Conceição Evaristo a gente combinamos de não morrer mas precisávamos também que eles tivessem combinados de não nos matar porque são eles que morrem a gente apesar do que a gente combinamos são eles que se infiltram na espinha dorsal de todos os nossos traumas e morrem a gente de dentro apesar do que a gente combinamos e aí esse texto num tom super bonito a Jota vai marcando como todas essas micro violências todos os dias vão entranhando assim vão entranhando entranhando e mesmo que não tenha nenhum deles aqui fora tentando de fato matar a gente fisicamente eles começam a matar a gente de dentro para fora começam a convencer a gente de dentro para fora que esse mundo não é nosso que esse mundo não cabe a gente e aí a Jota vai se perguntando como então lidar com o contexto quando o mundo inteiro é meu trauma quando o mundo inteiro fica lembrando a partir dessas estatísticas da morte a partir dessa expectativa de vida tão baixa que esse mundo não me cabe que esse mundo não cabe corpos como o meu não cabe gente como eu mas para mim essa perspectiva de desprivatizar esse sofrimento entender que esse sofrimento mental é também atravessado por toda essa estrutura e por esses lugares que nos é dado viver ou não me dá uma pista muito interessante de como então criar um pouquinho de respiro como então criar um pouquinho de possível para a gente conseguir habitando esse mundo e pensar serviços de cuidado é um desses possíveis e pensar serviços de cuidado estando atenta à marca da diferença estando atenta a como essa diferença comparece e precisa ser ouvida eu acho que isso ajuda a gente a pensar essas formas por exemplo se a gente pensa no contexto covid que as pessoas LGBT precisam voltar às suas casas de origem mesmo que essas casas de origem violentem porque ou isso ou ficar em situação de rua muitas vezes como que a gente pensa uma política de abrigamento eficaz aqui no Brasil a gente quase não tem casa de abrigo para pessoas LGBT em situação de rua eu acho que eu conheço algumas poucas e são em geral iniciativas privadas são ONGs são grupos que se organizam a partir disso mas enquanto política mesmo assim a gente não tem uma deficiência de abrigamento para pessoas LGBT do mesmo modo que por exemplo como que a gente pensa uma política de acesso à renda e eu fiquei muito triste até há pouco tempo quando estava com o Daniel como o Valério falou meu companheiro há pouco tempo olhando as políticas trans da Argentina nosso vizinho que tem uma história bem parecida com a nossa às vezes e como que eles já estão muito diferentes em direitos LGBT e eles atualmente três anos atrás não hoje três anos atrás já estavam discutindo a possibilidade de uma lei que eles chamavam de uma lei laboral que era uma lei de cotas em espaços de trabalho público para pessoas LGBT vulneráveis para pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade em especial pessoas trans que estariam entre as mais vulneráveis então o debate de três anos atrás na Argentina já era olha Estado e se a gente pegar todos os órgãos públicos e abrir uma porcentagem 1% de cota de trabalho para pessoas LGBT vulneráveis isso vai promover uma mudança na vida dessas pessoas LGBT enfim só que a gente anos luz de pensar isso a gente ainda está brigando para poder doar sangue para poder o meu sangue ser considerado um sangue legítimo que vai poder salvar a vida de alguém a gente ainda está disputando isso enquanto política enquanto coletividade está disputando as pessoas aceitarem o meu sangue sem entender que o meu sangue é algo sujo ruim menor enfim mas é um compartilhamento de questões que a gente precisa entender e pensar sobre mas que ajudam a gente de novo a complexificar o que a gente entende como cuidado o que a gente entende como acolhimento e o que a gente entende enquanto serviço e de novo só para fechar um pouco tem duas esferas que a gente está falando tem uma esfera da macro política a política institucional ampla que vem de cima para baixo que desenha como que vão ser os serviços qual rubrica vai ter como que eles vão operacionalizar mas tem o campo que a gente chama como a micropolítica a política da base de quem está na ponta atendendo e esse foi um aprendizado muito importante para mim quando eu estava fazendo o mestrado e eu estava estudando política de nome social para pessoas trans e eu entendi que existia a grande portaria do SUS existiam grandes portarias institucionais que garantiam isso e garantiam de formas muito interessantes até mas essa grande portaria ela só ficava viva ela só ganhava corpo ou não na atendente que estava lá na ponta no posto de saúde do bairro tal a atendente que estava lá na ponta é que ia olhar para a cara da pessoa e ia dizer tudo bem existe uma portaria você é céu sim ou então olhar para a minha cara e dizer não você não é céu não você é fulano que está no seu RG e se não quiser se achar ruim vai embora então esses dois campos precisam caminhar juntos tanto ter uma política macro que vai desenhar como que funcionam os serviços quanto ter uma política micro que é dali da ponta que é do campo do afeto que é da pessoa que está cara a cara só vai existir qualquer política quando a pessoa que está na ponta cara a cara fazer essa política ganhar corpo ganhar matéria é assim que a política fica viva que a política institucional que a política do acolhimento fica viva na ponta na cara a cara então a gente precisa também entender como que é importante esses dois movimentos o movimento do desenho macro e o movimento de quem está lá na base quem está no dia a dia quem está no cotidiano do serviço o serviço só existe a partir do seu cotidiano a partir de quem dá alma para esse serviço quem faz o corpo desse serviço dá alma no sentido de ser a alma do serviço são casas vazias mas elas só viram serviço com as pessoas que estão lá dentro senão são só uma casa mais naquele bairro enfim isso eu aprendi também trabalhando na casa de passagem a casa é só uma casa o serviço somos nós que estamos lá e a gente que vai dar o tom do serviço então já que a gente é o serviço o serviço não é a parede não é a porta não é nem a sala somos nós então como que a gente produz esse acolhimento em nós como que a gente produz esse acolhimento a diferença em nós essa é a minha grande pergunta para a gente e é uma pergunta que é um convite para a gente que está aqui pensar sobre isso juntos como que a gente produz esse olhar para a diferença e esse acolhimento a essa diferença em nós próprias porque aí sim que a gente vai fazer a coisa andar mesmo que a grande política macro não ande mesmo que a gente não tenha nem uma cadeira alcochoada para sentar no nosso serviço como era a casa que eu trabalhava enfim mesmo que a gente não tenha um espaço adequado de serviço com ventiladorzinho quebrado com qualquer coisa assim a gente é que vai dar o tom do serviço a gente que está lá e que vai fazer esse serviço funcionar ou não então minha pergunta é essa como que então se a gente é o serviço como que a gente faz com que esse serviço possa estar atento a essas diferenças e possa sempre ter a equidade como princípio fundamental entender que as demandas são diferentes e que as pessoas chegam a partir dessas demandas em suas diferenças acho que só assim é que a gente vai conseguir promover um pouco uma mudança desses índices tão tristes que a gente fica repetindo enquanto o Brasil e essa mudança que vai promover algo acho que é isso que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco e a gente pode conversar um pouco agora mas a minha pergunta final meu agradecimento imenso a todo mundo que está aqui nessa tarde a Valério a todo mundo e a minha pergunta que eu deixo para a gente para mim inclusive é como que a gente então não esquece nunca de pensar na diferença como que a gente pode não esquecer de pensar equidade de fato com tudo que essa palavra significa o nosso SUS dá os instrumentos todos que a gente precisa o princípio do SUS dá o instrumento que a gente precisa porque a gente desenhou isso no momento histórico então como que a gente fortalece isso que a gente desenhou para que isso não acabe e não se perca em nós especialmente então a gente pode trocar uma ideia agora obrigada obrigada céu nossa eu vou deixar agora com o Luiz assim porque eu tenho que que voltar o meu estado dessa profunda reflexão maravilhosa que você trouxe para a gente depois eu quero também trazer o comentário do que eu senti durante toda essa sua fala e do que a gente recebeu aqui mas vou deixar com o Luiz porque nossa gratidão imensa assim como Talita também a gente tem que se reconectar se encontrar dar o suspiro para poder retomar sobre tudo que você trouxe para a gente então assim a gente sempre acerta quando te escuta e essa temática é uma temática que afeta muito os nossos corpos porque é a partir desse lugar de uma desconstrução de uma dita normalidade que a gente pode estar aqui por exemplo agora falando para quase 50 pessoas é a partir da tua fala que a gente começa a compreender que o lugar do fazer não está na estrutura na parede está nos nossos corpos é a partir da tua fala que a gente vai compreender que a política de saúde LGBT ela é parte integrante do SUS não é uma política que é feita em outro lugar não é um apêndice de outro lugar ele é parte existente do SUS e quem sendo parte existente desse serviço único de saúde dessa lei que normativa e coloca o profissional no eixo do que o NIA é que a gente precisa entender por exemplo a importância da subjetividade a importância da interseccionalidade e a importância de como a gente vai desenvolver o lugar da entrega como você mesmo disse eu não preciso chegar no serviço e o serviço me dizer o que ela tem para oferecer o serviço precisa entender qual é a minha necessidade então olha tinha lá no setor um profissional médico que sabia prescrever hormônios mas não conseguia entender da tua necessidade então o serviço precisa estar preparado para entender qual é a necessidade específica e aí eu fico muito feliz de te compreender nesse lugar e dizer que você não é só uma cantadora de histórias você é uma griô e como você compreende a escrita africana da complexidade negra a sua própria fala a sua própria literatura você citou aqui milhares de escritores negras escritoras negras e como a gente precisa consumir esse lugar nesse tempo quando a gente está discutindo interseccionalidade a gente precisa estar nesse discurso raso de que a empresa é só matar o racismo a gente precisa entender quais são as estruturas que levam ao racismo é muito fácil fazer uma live aqui e discutir o racismo eu quero que a gente saia dessa palaza e que a gente consiga ampliar porque é que eu preciso discutir o racismo é que eu preciso de interseccionalidade porque eu sou gorda porque eu sou negra porque eu sou periférica porque eu sou lésbica porque eu sou bi porque eu sou uma mulher trans e como é que isso diferencia e você trouxe lindamente esse lugar e essa é a nossa proposta não é a gente trazer aqui o certo e o errado é trazer a possibilidade do pensar a possibilidade de eu abrir a porta do meu consultório da minha unidade de saúde da própria secretaria de saúde entender que não é a porta de vidro que é a estrutura da secretaria de saúde a estrutura da secretaria de saúde se faz por pessoas e por pessoas que inclusive tem as suas subjetividades diferentes né então cada pessoa ela vai trazer a sua história e a gente vai precisar entender direitos humanos porque o direitos humanos ela vai servir para todos nós LGBTs ou LGBTs e aí compreender essa intersecção entre direitos humanos e equidade em saúde é que a gente vai entender para quem eu dou mais e para quem eu dou menos mas aí Céu eu queria te dizer e aí trazer para a gente pensar esse teu lugar de profissional da psicologia esse teu lugar da profissional da psicologia que constrói normas técnicas para dentro da psicologia do conselho que chega para outros profissionais e aí é pensar por exemplo quando a gente vai ler aqui esse dossiê online que foi feito pela ONG LGBT mais online que ele traz que 47% da população em geral precisa de assistência à saúde mental e quando ela vai se aproximar ele coloca que 54% das pessoas LGBTs afirmam necessitar de um cuidado em saúde mental pensando esses dois dados pensando o pós-Covid entendendo inclusive que esse isolamento para a gente já é algo antigo pensando que esse isolamento é antigo é arcaico para nosso corpo LGBT quando você traz a ideia de que a família é a primeira base a colocar a gente na rua é a família que muitas vezes é a principal é o principal fator de eliminação dos nossos corpos como é que a gente vai pensar nesse pós-Covid esse corpo LGBT que não tem direito ao acesso à educação ao acesso a uma boa alimentação ao acesso ao trabalho à escola e ainda a ideia do cuidado integral em saúde mental então refletir sobre isso eu queria que você trouxesse um pouco para a gente esse lugar como é que esse profissional de saúde precisa compreender o fazer técnico nesse lugar e a outra coisa que eu queria te dizer que é um marcador muito importante que me emociona me emociona porque a gente vive vive isso é quando você traz o seu companheiro o seu amigo que ia hoje receber uma homenagem uma medalha esse lugar de que a sociedade diz para a gente o tempo todo que foi aquilo que você disse que os fatores externos nos matam e constroem fatores internos que nos matam é aquela simbiose de a gente mesmo se matar porque aí a gente vai fazer a intersecção de ser um homem gay um homem negro um homem de candomblé periférico que o tempo inteiro a sociedade vai dizendo que eu não existo que eu não tenho um poder de fala então quando eu lembro da minha construção por exemplo um ponto profissional de saúde e até hoje isso me marca muito muitas vezes eu acredito que eu não sei escrever e eu sei que eu sei escrever porque eu sei falar eu também sei escrever mas essa normatividade esse eugenismo essa ideia da branquitude nega porque para eu escrever eu tenho que entender técnicas de escrita acadêmica porque a outra escrita não serve ora se toda escrita comunica porque minha outra escrita não serve então pensar como esse lugar muitas vezes exclui os nossos corpos de acessar o serviço e aí quando você traz esse lugar e fica a dica do enegrecimento para quem está aqui nos ouvindo que a gente precisa abrir a porta abrir a nossa porta para receber isso vai desde o porteiro quando a gente vai discutir a importância da saúde LGBT ao profissional médico então a gente precisa que o porteiro entenda que aquele corpo trans ele vai entrar mas ele não é um corpo estranho que a gente vem discutindo durante muito tempo a síndrome do cotovelo que é quando o nosso corpo entra no serviço e todo mundo consegue reconhecer que é da na cotovelada porque acha engraçado acha estranho acha feio mas não consegue identificar a possibilidade de ofertar o cuidado então eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso e aí lembrar nosso querido Demetrio um homem negro um homem trans que na construção da sua subjetividade quando chega no topo quando ele traz essa discussão e aí é importante que as pessoas entenderem que é importante sim discutir interseccionalidade é importante sim discutir racismo é importante sim discutir LGBT porque quando o Demetrio traz que quando ele ainda era uma menina e se entendia como uma menina lésbica ela conseguia perpassar pelos espaços sendo uma vida sapatão que ela conseguia vivia todos os preconceitos de que uma mulher lésbica negra periférica vivia mas quanto é ela se entende ele porque na verdade esse homem que está aí dentro consegue transicionar e sair do seu casulo vir para sua existência ele é demarcado pela questão do racismo e aí o Demetrio diz que sentia dor porque não podia correr mais na rua porque um homem negro não podia correr na rua sentia medo de sair da rua porque a polícia todo dia abordava sofreu violência por ser um homem negro então entender como essa interseccionalidade inclusive mata o nosso corpo porque ele conseguiu aí nesse lugar transicionar e tornar-se um homem trans mas ele não conseguiu entender a negativa da sociedade de todas as questões negativas e de violência que ser um homem negro para a sociedade então trazer um pouco disso para a gente Cel é muito importante porque as pessoas os profissionais de saúde estão muito naquele discurso que você trouxe o discurso que está pronto o que eu aprendi na universidade eu aprendi isso eu aprendi que a mulher trans ela tem que achar não deve achar bacana o pênis que ela tem porque pênis não é de mulher quem disse quem é que disse que eu não estou satisfeito então não são todas as pessoas que vão se enquadrar dentro do padrão eu queria que você trouxesse um pouco disso eu não sei se Danilo está aqui ainda e aí pode também trazer outra coisa tá eu queria antes de passar para Danilo agradecer todo mundo que está aqui com a gente dizer que tem pessoas maravilhosas no nosso convívio dizer que tem um monte de gente do controle social a Valtrans está aqui a Natrap está aqui tem gente do GTP mais aqui com a gente está a nossa querida Juliana Costa Cunha que é a nossa secretária do comitê executivo da população LGBT está a minha amada Roméssia está aqui só gente de afeto nosso que eu acho que é isso e aí a gente quando o Talita me chamou e eu discutindo com a minha diretora Maíra Ramos também está aqui eu dizendo que além da gente oferecer céu esse contexto intelectual eu acho que esse momento que a gente está vivendo ele precisa ser recheado de afeto porque eu acredito que esse afeto cura e se ele não cura ele vai minimamente oportunidade a possibilidade de eu sair desse lugar de dor né então com essa ideia da africanidade da negritude né de enegrecer a ideia de trazer esse corpo ancestral esse corpo negro a possibilidade de cura então fique à vontade acho que Danilo podia trazer algo também Oi Luiz posso então pedir licença para trazer não sei se se acha melhor já comentar a tua fala ou se eu posso trazer um pouquinho do que a gente recebeu aqui pelo menos um resumo que as pessoas como você referiu as pessoas que estão aqui estão conversando muito com a gente e está maravilhoso poder ler sobre isso também eu queria saber tua opinião eu acho que é uma mulher muito inteligente a gente pode falar que ela não está tudo então ah mas deu para perceber em céu como você acha melhor aqui de fato eu anotei as coisas que ela falou então fiquem à vontade se quiser trazer também vai tranquilo ah então então vai marcar também que o Movite também está aqui que é o movimento de homens trans de Pernambuco que está recém lançado então estou bem feliz com a gente que está aqui da Latrap da Amor Trânsito do GTP e do Movite também e o Apolo também eu quero mandar um beijo para o povo do Amazonas que estão aqui nos assistindo gratidão Vanessa a esse povo que abraça abraça Pernambuco conseguiu fazer essa relação Pernambuco com Amazonas Manaus e a gente nesse lugar de construção que a gente quer isso alguém fez uma pergunta aqui sobre minha querida Ana Carolina que é a médica aqui da atenção básica Carol maravilhosa gratidão por vocês aqui com a gente Thelma está aqui o povo da saúde mental também está aqui com a gente o pessoal também da saúde da criança e adolescente então é isso que a gente quer interseccionalizar política transversalizar cuidados e oferecer processos de cura é isso isso mesmo Luiz eu queria também registrar que a gente tem na sala pessoas de programas de residência programas de residência de várias áreas aqui de Pernambuco pessoas também de outros estados como você já mencionou como o Francisco da USF Beja Flow de Mato Grosso que está sempre aqui com a gente então agradecer as pessoas que estão aqui e que durante a fala trouxeram muitas reflexões também fortes tão quanto a CEL nos trouxe pelo lugar que ela ocupa pelo que ela vem trazendo de contribuição no contexto de evidências científicas sobre essa temática então eu queria também registrar como núcleo de telesaúde o quanto que a gente está feliz por esse momento e o quanto que a gente percebe que é necessário a gente trazer mais esse tipo de discussão aqui porque eu acho que CEL traz muito forte o que já está no SUS o que a gente já tem como princípio de equidade o que a gente já tem como política de acolhimento e ao mesmo tempo a gente ocupa esse espaço de algum modo não ocupa como deveria acho que trouxe muito forte essa reflexão sabe de que poxa a gente é serviço e ao mesmo tempo a gente tem que também olhar para o nosso servir né mais ou menos isso então acho que foi muito emocionante ser a tua fala tanto em relação a tua experiência pessoal quanto experiência de pesquisadora de militante e também trazer um pouco da reflexão sobre a formação né eu acho que trouxeram aqui no chat também a própria doutora Ana Carolina que faz parte da equipe da gestão da SES e ela perguntou se você tem encontrado esses espaços de dialogar com médicos sobre esse assunto porque ela referiu né que na formação dela ela não se aproximou em nenhum momento desse tipo de conteúdo desse tipo de reflexão então eu acho que é uma é uma outra coisa Luiz que a gente pode caminhar juntos como Núcleo Telesaúde trazendo essa temática dentro do contexto da formação o que é que a gente pode contribuir como secretarista do Saúde se aproximando de programas de residência e trazendo esse tipo de reflexão porque infelizmente existe muito essa fragilidade de não trazer essa temática lá na graduação e a gente não o ideal é que a gente não reproduza isso né durante a atuação do profissional de saúde e aí a gente como você como área técnica a gente como um meio que pode ressignificar essa educação permanente a gente poder trazer esse tipo de discussão então eu queria só compartilhar com vocês Luiz Célia e considerando os comentários das pessoas que estão aqui com a gente nessa sala né as pessoas Célia de modo geral te enviaram parabéns ao longo da tua fala então agradeceram muito então várias pessoas não vou ler todas agora porque a gente quer aproveitar o máximo esse momento contigo mas a própria doutora Ana Carolina ela referiu desse momento de muita reflexão e que ela disse que uma web é pouco que a gente precisa de outros momentos para esse espaço de fala né e o Emerson referiu trajetória linda Célio nós que moramos em cidades do interior sabemos as dificuldades para acessar o ensino superior a Gisele também referiu né que um amigo muito maravilhoso de Alagoas que despertou interesse nela por essa temática em pensar como os estereótipos de gênero nos ajudam e Amanda referiu né quanta generosidade você compartilhar esse conhecimento a Vanessa como o próprio Luiz falou né do Amazonas que vai fazer até uma ponte com no próximo congresso LGBT e a Romésia que acessos e de que forma esses acessos se dão os efeitos da cisnormatividade da heteronorma do racismo o estado suicida então agora vou voltar para vocês né para a Céu para a Luiz para a gente comentar a fala das pessoas que estão aqui e o quanto que tem sido realmente um momento de reflexão e de ressignificação desse espaço né da gente trazer uma temática de profunda reflexão e até da gente olhar para os princípios do SUS como eles já estão colocados e como a gente pode se reorganizar como serviço obrigada viu bom eu anotei aqui também agradeço assim esse monte de gente querida agora eu dei uma olhada nos comentários que antes eu não estava vendo assim estava enfim focada e muita gente muito querida que atravessa a minha história em várias linhas diferentes em vários momentos diferentes então muito obrigada a todo mundo por esse momento de troca que como o Valério diz é sempre afetiva se não for assim não faz muito sentido se a gente não se afeta e não fica feliz em estar aqui não faz sentido estar aqui então agradeço muito por esse momento de felicidade nessa tarde de segunda-feira nesse final de junho enfim muito obrigada a todo mundo então começando a trazer esses pontos que foram trazidos né o Valério pensa como que seria esse pós-covid e o corpo LGBT especialmente pensando por exemplo no serviço de cuidado integral em saúde mental como que pensar essa estratégia de cuidado integral em saúde mental a esses corpos LGBT no pós-covid e quando tu falou isso Valério teve um debate que eu lembrei aqui acho que provavelmente muita gente está aqui também lembra desse debate mas é legal a gente resgatar e atualizar e pensar pelas leis do nosso presente que é quando alguns anos atrás a gente começou a desenhar as leis antimanicomiais ou as leis da reforma psiquiátrica no Brasil e pensar os CAPS por exemplo a gente redesenha de novo a gente tem muita coisa legal e a gente resgatar a história das coisas legais ajuda a gente a se fortalecer mas lá em 2001 quando a gente mas desde antes disso das cartas de Bauru mas depois quando isso se materializa na própria reforma psiquiátrica e a gente pensa o fechamento do serviço manicomial e a abertura dos serviços do território serviços em rede serviços de cuidado e liberdade a gente muda a forma de pensar cuidado e saúde mental no Brasil muda radicalmente dá uma virada porque a gente entendeu que o que era oferecido antes talvez não estava cuidando tanto como a gente precisaria cuidar das pessoas e eu lembro que um debate que era feito depois disso algumas pessoas que escrevem sobre marcam como um dos debates fundamentais é que a gente teve a mudança de fato na lei na legislação que possibilitou a mudança nos serviços nas vagas oferecidas na rubrica nas formas como os leitos eram ou não oferecidos na forma como a equipe de saúde era composta ou não na horizontalidade da equipe de saúde que passa a ser multiprofissional enfim isso tudo que eram outras perspectivas de cuidado que a gente foi afirmando e afunilando mas um debate que era feito por algumas pessoas que estavam refletindo sobre essa mudança foi sobre o que eles chamaram de manicômios internalizados isso aparece várias vezes em vários debates diferentes feitos pelas lutas antimanicomiais ou pelas lutas da reforma psiquiátrica que eram duas dimensões da oferta desse novo cuidado uma dimensão de fato foi a lei o marco legal da lei que possibilita a reforma psiquiátrica na prática e no cotidiano em todas as nossas cidades no Brasil e a segunda dobra era como convidar os profissionais de saúde mental a também entenderem o que significou essa lei essa mudança essa dobra epistemológica se a gente quiser usar essa palavra chique mas o que significava essa dobra que era uma dobra da forma de pensar e de agir com relação à saúde mental e alguns apontam que no primeiro momento teve um enxerto em alguns territórios de algumas equipes que trabalhavam há anos no manicômio e depois caem de paraquedas no serviço como CAPS mas ainda entendendo a lógica do manicômio e que isso acabou produzindo alguns ruídos em alguns contextos de território porque as pessoas estavam no CAPS estavam no contexto no território na equipe muito profissional estavam nessa outra forma de cuidado mas ainda estavam engessadas de uma forma anterior de uma forma verticalizada e hierarquizada de uma forma que o usuário não participa do processo enfim e que um segundo um duplo movimento nesse contexto do começo era convidar as equipes a repensar a formação assim repensar que a formação é oferecida para os profissionais de modo a que a gente entenda o que significa esse outro serviço ou essa outra aposta epistemológica é uma palavra chique que cabe bem mas essa aposta teórica prática de cuidado esse outro modelo de cuidado que é um outro modelo em disputa que acabou naquele momento sendo o ideal oferecido pelas pessoas isso talvez seja uma pista para o pós Valério o que é que essa Covid ensinou para a gente acho que é uma pergunta da nossa geração o que é que esse momento que a gente não esperava viver que talvez só teve similar com a gripe espanhola de 100 anos atrás de 1918 talvez foi a coisa mais parecida que o Brasil viveu quando se convida as pessoas a ficarem em isolamento no começo do século enfim as pessoas não sabem muito bem o que é dessa pandemia e de como a gente vive no começo do outro século de novo um contexto pandêmico que atravessa mais uma vez a nossa geração e que pede respostas e o que é que isso ensinou para a gente talvez seja uma pergunta que a gente ainda está construindo como é que a gente vai sair disso e o que é que a gente vai ter aprendido disso essa semana a gente teve uma conversa no Conselho de Psicologia de Pernambuco que o Tiago Corrêa que está aqui também estava lá também e ele deu umas pistas sobre cuidado psicossocial sobre como a gente aprendeu algo sobre cuidado à distância e como a gente pode aprender algo sobre cuidado à distância a ser implementado no pós no contexto da psicologia por exemplo uma coisa nova e nova no sentido no contexto profissional no contexto de conselhos foi começar a lançar mão das ferramentas de tecnologia como uma estratégia de cuidado como uma estratégia de acessar pessoas que estão em território sem poder sair do território como a gente vai usar isso a gente ainda não sabe quais vão ser os pressupostos éticos epistemológicos de cuidado que isso vai possibilitar a gente ainda não sabe é algo que a gente está inventando agora nesse nosso momento da nossa geração mas com relação à população LGBT como tu falas assim talvez se esse momento vai produzir alguma dobra que vai convidar as pessoas a entender a importância de pensar essa rede de se articular em rede de cuidado talvez seja uma pista mas como que isso vai se dar eu não sei te dizer porque talvez dependa de novo assim como que as políticas a nível territorial a nível enfim de cada estratégia de cada espaço desse país tão grande tão diverso marcado por tantas formas de pensar a política fundamental diferentes que é uma disputa atual do nosso momento não dá para esquecer isso não dá para esquecer que a gente vive uma disputa sobre o que é a RAPS disputa sobre quem integra a RAPS sobre como a rede da edição psicossocial funciona sobre quanto dinheiro vai ou não para a RAPS quanto dinheiro volta para os manicômios sobre como a gente reabre a lógica manicomial porque é uma disputa é inevitável pensar esse momento atual é bem inevitável e aí eu vou pular um pouco assim tipo e daqui a pouco eu volto para as outras questões mas pular para a última questão que foi da Romessa que falou quando tu lê e ela cita sobre ela citou como esses conceitos comparecem o tempo inteiro já que é uma disputa como eu falei já que as políticas são disputas e a gente tem uma história de construções muito bacanas mas a gente também tem uma história de coisas que não são legais que são atravessadas pelo racismo pelo colonialismo a gente marcar a diferença como perigosa e que tem que deixar de existir desde quando a gente se funda como nação assim e de como isso comparece nos serviços de saúde e aí a Romessa fala sobre o conceito do estado suicidário desse estado que promove esse suicídio e eu vou só copiar aqui o link de um texto que fica a dica para quem quiser cavar mais tem uma discussão que é feita por um filósofo pelo Safatle que ele publicou esse texto que chama Bem-vindo ao estado suicidário ele faz análise do contexto da pandemia no Brasil pensando por que as políticas de saúde no Brasil reagiram diferente do resto do mundo nessa pandemia por que a gente vive um estado que menosprezou que debochou inclusive de um problema epidemiológico que virou uma pandemia e como que a gente pensou isso assim e aí o Safatle vai pensando de como a gente vive talvez o momento de um endurecimento de algumas certas lógicas neoliberais de um endurecimento de algumas outras lógicas que aposta na privatização da saúde e que tem interesse na privatização da saúde no sucateamento dos serviços públicos que aposta no que ele chama de um estado suicidário um estado tão pautado na produção da economia na produção do lucro que não se importa que as pessoas morram se isso for gerar lucro e aí pra ele a gente vive essa dobra de um estado que no meio de uma pandemia nega a política da assistência em saúde e luta contra os governadores que promovem inclusive criminaliza os governadores que promovem a política de cuidado de saúde luta contra os profissionais de saúde convoca a gente a atacar profissionais de saúde que estão lá fazendo seu trabalho apesar de tudo e o Safa faz essa dobra de como que em nome do lucro de alguns a gente vive inclusive instrumentos do estado que não se importam que a população morra assim não se importam mesmo é só uma gripezinha 30 mil e daí enfim todo mundo morre enfim um estado que faz falas oficiais nesses tons e o Safa vai pensando que a gente vive um estado suicidário um estado que não se importa que as próprias instituições do KTI morram se isso provocar a morte de alguns então fica a pista é um debate mais complexo que isso para quem quiser cavar nessa complexidade eu postei o link que foi publicado pela N-1 o texto do Safa que é bem-vindo ao estado suicidário o que convoca a gente a entender como que no Brasil a pandemia teve um contexto diferente dos outros lugares de como a gente precisou também ter respostas diferentes de como a gente já começa a reabrir as coisas mesmo quando ainda vai aumentando os casos de Covid e a gente vai convidando a população a achar que isso não é nada demais enquanto as pessoas vão não tendo muitos acessos enfim mas aí isso volta para aquilo que a gente falou então tá se a gente vive esse contexto como que a gente então pensa interseccionalmente sobre esse cuidado como que a gente entende então que as populações vão ter acessos diferentes aos serviços de formas diferentes e é muito emblemático para a gente é muito muito caricaturado no sentido de trazer uma figura o primeiro caso registrado de Covid aqui no Brasil que foi aqui no Rio de Janeiro se não me engano de quando tem uma patroa com muito dinheiro assim tipo de um bairro muito rico aqui do Rio de Janeiro vai para a Itália em Janeiro volta da Itália contaminada e ela contamina a empregada dela e as duas ficam com Covid só que ela obriga a empregada a continuar trabalhando naquele momento já que ela estava adoecida o marido também e com isso a empregada precisa voltar para casa na favela contamina a família inteira dela a patroa tem acesso a hospitais privados caríssimos junto com o marido se cura a empregada contamina a mãe as duas falecem e a partir daí a casa dela também vai virando um foco de disseminação de Covid na favela isso aponta uma série de relações econômicas sociais e de raça e de classe e de território que apontam como que inclusive a resposta à epidemia a pandemia vai sendo possível e quem acessa não serviços vai sendo possível tá então a gente em soma está pensando o SUS o SUS é universal mas essa universalidade de novo assim só funciona se ela for colada com o princípio da equidade é universal é universal mas todo mundo é igual a patroa teve os mesmos acessos que a empregada para responder a essa doença que elas não sabiam ainda o que era nem como ocorria nem os efeitos não tiveram e isso é atravessado por relações econômicas por alguém que prestava um salário mínimo para alimentar os filhos e por isso teve que se submeter a trabalhar mesmo doente por alguém que tinha que voltar para casa e cuidar da mãe idólica que também pegou e faleceu enfim e por uma patroa que depois contratou outro empregado e provavelmente fez outro empregado continuar trabalhando no lugar da que morreu e seguiu a vida bom mas isso tudo é importante a gente pensar que aí tu cita Demetrio de como ele é atravessado por várias coisas ao mesmo tempo de fato é exatamente isso é esse o convite a fazer entender como que as pessoas são atravessadas por muitas coisas ao mesmo tempo ele tinha a especificidade de ser homem trans mas tinha a especificidade de ser um homem negro jovem no que significa ser um jovem homem negro no Brasil que de novo como a gente tem essa lente colonial de entender que quem é diferente é perigoso o ápice do perigo é se você for um jovem homem negro não à toa nas estatísticas e todo ano sai o mapa da violência o índice perdão o índice altíssimo de assassinato da população são de jovens homens negros em Recife mesmo quando a gente vê os índices de CVLI de crime violento letal intencional o grande foco de assassinato são de jovens negros de comunidade então como que a gente entende que essa é uma categoria de pessoas que são passíveis de serem assassinadas para que outras pessoas vivam e de como que a gente entende que habitar esse corpo se soma com habitar um corpo trans e que nenhum dos outros vai ser aqui ele é trans aqui ele é um homem negro não ele é os dois ao mesmo tempo e como que a gente pensa uma resposta e um cuidado a essas duas coisas ao mesmo tempo só para deixar uma pista também já que a gente já está meio que com pouco tempo quem quiser mergulhar um pouco mais nesses temas outra pessoa negra que para mim é muito importante de conhecer me ajudou muito na vida ler as coisas dela foi a Audrey Lorde Audrey Lorde é uma feminista negra lésbica lá dos anos 80 que escreveu exatamente sobre essas questões sobre como pensar essas diferenças considerando essas diferenças sem apagá-las tinha pouca coisa até então publicada da Audrey aqui em português no Brasil especialmente traduzida por movimentos negros que traduziram a Audrey publicavam PDF mas tem um primeiro livro dela que está sendo publicado agora não lembro da editora mas enfim só botar no Google Audrey Lorde que vai aparecer e ela que faz esse debate de que ela era uma mulher negra mas era uma mulher lésbica mas era uma mulher pobre e ela não conseguia dizer quando que ela estava passando por alguma violência ah aqui é porque eu sou negra aqui é porque eu sou pobre aqui é porque eu sou lésbica não era tudo ao mesmo tempo onde o corpo dela estava essas três coisas compareciam ao mesmo tempo e aí é dela a frase famosa que a gente repete ad infinitum de que não existe hierarquia de opressões não dá para dizer que aqui Valério está sendo negro aqui Valério está sendo gay aqui Valério está sendo pernambucano nordestino aqui está sendo uma pessoa de terreiro está tudo ao mesmo tempo quando ele está entender que está tudo ao mesmo tempo onde ele está é importante para entender que o cuidado oferecido a Valério a possibilidade de vida oferecida a Valério não vai apagar nenhuma dessas coisas vai considerar todas essas coisas que compõem essa complexidade que é Valério não vai exigir não aqui você não pode ser terreiro aqui você não pode ser negro aqui você não pode ser gay enfim senão a gente só de novo promove essas cortes e finge que está cuidando sem estar cuidando muito isso alguém comentou o livro é irmã da autêntica editora da Audrey Lorde exato fica a dica para quem quiser ler um pouco mais sobre ela é uma figura que me ajuda muito e aí seguindo um pouco teve a pergunta sobre ocupar os serviços com essas pautas de como que a gente vem conseguindo ou não dialogar especialmente com a categoria de médicos e é uma categoria um pouco mais delicada acho que todo mundo que trabalha no cotidiano de algum serviço já tem alguma história sobre isso inclusive pessoas médicas talvez mas eu não vou universalizar mas na minha experiência tanto enquanto usuária mas também enquanto profissional que estava trabalhando em rede e que meu trabalho era ali no limbo da assistência com a política com a segurança pública costurar a rede na saúde e na assistência social eu sempre tive muito mais facilidade de dialogar com médicos da família de todas as categorias da medicina a medicina da família na minha história pessoal sempre foi a mais aberta para sentar para tomar um café para trocar para conversar para ouvir para pensar estratégias de acolhimento ampliado mais do que as outras especialidades isso talvez me dê uma pista de entender o que é que há de específico na formação da residência em medicina da família que não alcança as outras residências em medicina talvez se a gente conseguir responder o que há de específico nessa formação que faz com que essas pessoas tenham um pouco mais essa disponibilidade de pensar território pensar rede pensar se entender enquanto mais um dos profissionais em rede e não como dono da rede acho que se a gente entender o que é que há de específico na formação de médicos da família a gente possa ter uma pista para propor formações nas outras residências das outras áreas médicas que ajudassem a ampliar um pouco assim também eu acho que talvez seja uma pista interessante para a gente mas falo do meu humilde lugar de psicóloga que para alguns congressos é só marcado como não médica enfim é porque uma vez eu me inscrevi no congresso específico e tinha só duas categorias de inscrição médicos e não médicos enfim demais profissionais de saúde que não são médicos eram não médicos eu era não médica mas enfim dada essa especificidade acho que para mim isso é uma pista sabe mas para mim até hoje pessoas que me são muito amigas e muito queridas que a gente senta junto e troca uma ideia em suma tem sido de medicina da família não acho que é coincidência não eu não acho que é coincidência mas não vou me arriscar dizer por que não a gente pode pensar junto é o porquê acho que foi tem mais alguma questão? acho que isso é o gratidão pelo que eu compartilhei aqui com certeza você respondeu muito além inclusive trazendo aqui links de evidências então a gente como o Francisco mencionou a gente vai continuar com muita reflexão sobre o que você compartilhou com a gente então eu já vou devolver aqui para vocês mas como equipe de núcleo telesaúde eu já vou me despedindo aqui tá certo? porque eu fiz muito aqui o papel de compartilhar os comentários mas ao mesmo tempo de dizer o quanto que a gente precisa manter esse espaço com essa temática e aí assim junto ao Luiz imagino a agenda de céu extremamente lotada mas vai ser uma honra para a gente poder ter você aqui novamente porque a gente precisa continuar conversando sobre essa temática é necessário especialmente me chamou muito atenção quando você traz a temática da formação né? então talvez a gente trazer isso também eu já conversei com o Luiz de a gente poder fazer uma agenda junto aos programas de residência é uma ação bem recente que o núcleo tá fazendo de webs com programas de residência e a gente poder trazer esse tipo de discussão também muito além da residência de família e comunidade né? mas o programa de residência das diversas áreas então a gente poder ressignificar essa universalidade da formação sei lá se a gente pode dizer isso então é gratidão imensa já vou me despedir aqui deixar com vocês e dizer o quanto que eu tô muito assim encantada pelos aprendizados né? que a agenda que o Luiz tá fazendo com a gente é a Maíra né? que é da diretoria que o Luiz faz parte tem sido muito parceira conosco nessas webs mas a agenda do Luiz nossa é encantadora é muito forte é com muito afeto é com muita energia é então gratidão imensa tá? essa história de fechar áudio abrir áudio né? eu lembro daquele otisário manda áudio então tem muitos comentários aqui te agradecendo né? falando da importância da tua presença nessa formação eu quero também dizer que tem um pessoal aqui do Hospital da Mulher que também tá aqui conosco né? gratidão e aí Cel quero te agradecer por esse momento pela entrega do teu tempo conosco que eu sei que o teu tempo é muito longo de tempo normal mas muito curto de tanto que tu é solicitado assim e eu liguei Cel amor tem uma coisa que eu preciso te pedir é tá com a gente falando porque a tua fala é muito importante não por sermos barristas e sim por sermos barristas né? porque eu acho que Pernambuco tem sim uma produção acadêmica intelectual de história popular de fortalecimento inclusive desse controle social que fala para fora de Pernambuco e aí como a própria história da luta pela RAPS né? toda essa questão né? da patologia sai daqui de Pernambuco a ideia da discussão da política de saúde LGBT da política de saúde da mulher também sai aqui de Pernambuco e também é Pernambuco que dará muitas respostas nesse post com a vida tenho certeza que a gente tem se encontrado muito construído muito falado muito sobre isso e aí eu quero aqui agradecer ao pessoal do Petrolina que tá aqui conosco né? os profissionais do CAPS que tá aqui com a gente hoje pela manhã fizemos o primeiro seminário virtual para os profissionais de saúde mental de Petrolina tivemos uma quantidade muito boa de profissionais então foi maravilhoso entender que a gente tá trabalhando nessa micropolítica né? essa capitalização da política essa interiorização da política e o cuidado inclusive em tempos de pandemia do reinventar do fazer o novo né? que inclusive não é nem tão novo já tava aí posto né? esse lugar a gente que não acessava a gente que não não trazia isso pro fazer técnico e aí dizer que eu não quero aquele eu não quero viver um um novo novo eu quero né? viver a minha existência porque como o Solano Trindade diz que não existe um amor futuro todo amor é presente todo amor é presente então eu quero viver esse presente esse presente que permite a gente avançar no cuidado eu quero oferecer aos profissionais de saúde a possibilidade de conhecimento porque já não há mais aquela desculpa de que não tem literatura disponível então essa mentira de que a gente não cuida porque não tem literatura porque ainda existe a visão científica isso é uma mentira né? tá aí as tuas escritas é o quanto tu tens produzido né? esse lugar do saber técnico e é esse lugar de bálsamo que tu és pra gente então gratidão céu eu queria também deixar aqui pra os nossos ouvintes salvar a data do 7 de julho nós estamos com três datas agendadas pra trazer a temática de saúde LGBT dentro da telesaúde eu quero agradecer a telesaúde a Thalita que é essa fofa a minha querida Aninha que é maravilhosa também que tá aqui dizer que a gente vai avançar nesse processo e a gente quer pessoas que cheguem aqui pra se afetar positivamente e modificar o modo de atender então no 7 de julho estará conosco aqui o profissional médico de saúde da família e eu quero aqui agradecer a Irles agradecer a todos os profissionais dos ambulatórios de saúde LGBT do nosso estado aos profissionais do território de saúde de políticas como Danilo como a Irles como Rafael em Caruaru ao pessoal de Oricuri de Petrolina de Serra Talhada de Arco Verde que tem desenvolvido o olhar dos comitês técnicos e a gente tem avançado e a gente precisa avançar mais parece que a gente fez muita coisa mas não fez muita coisa tem muito a fazer ainda tá e eu quero convidar vocês a estar conosco nesse mesmo bate local nesse mesmo endereço e nesse mesmo horário pra ouvir o médico de saúde da família Padilha que tem desenvolvido um cuidado de atendimento a mulheres e homens transexuais e travestis lá em Petrolina e o tema dele será cuidado de pessoas trans e travestis na atenção primária e a saúde garantindo a integralidade no cuidado de todas as famílias então a gente vai fazer essa relação também de como a gente precisa cuidar da pessoa mas precisa também cuidar da família porque como você bem trouxe né se a sua família não te acolhesse se a minha também não me acolhesse eu não serei esse Luiz que sou hoje e é por isso que quando eu falo de mim primeiro eu falo de quem me antecede que é minha mãe meu pai minha família minha negritude minha ancestralidade e aí eu devolvo pra ti céu dizendo que eu sempre te digo que tu és um céu na terra né e é esse céuzinho que faz a gente deitar nas nuvens se embalar mas também aquele céu que enegrece e que manda o raio que manda a chuva na hora da gente entender e aí eu trago a minha ancestralidade por ser o nome de Yansã Yansã é o vento e é a tempestade é o vento e é a chuva leve mas também é o trovão o raio e a tempestade que ela vem pra desorganizar pra fazer a gente opa o que é que eu preciso fazer e com essa ancestralidade que eu te ofereço vida longa saúde e muito mais produção científica né que a gente precisa disso e aí eu quero ser eu espero que nesse casamento também saia uma criança linda que a gente possa comemorar vidas novas dizer que tá aqui Apolo esse homem trans que vai trazer um outro ser pra essa sociedade eu quero que essa sociedade seja uma sociedade que possa que a minha sobrinha que meus sobrinhos possam encontrar essa sociedade e eu não lembro agora o nome do autor mas eu acho que é o homem negro Silvio aquele advogado negro que ele diz que a gente tem que preparar a sociedade pro futuro né a gente tá fazendo hoje muitas vezes a gente não vai colher esse fruto hoje mas que a nossa produção também sirva pros futuros homens e mulheres cis ou trans e que a gente precise a gente não precise mais um dia discutir cis normatividade trans normatividade nesse lugar não precisa mais discutir negritude nem branquitude que a gente possa discutir um processo de sociedade que respeite a pluralidade e a subjetividade de todos os seres humanos e aí Danilo não tá conseguindo falar aqui pra gente porque deu um problema no som dele mas agradecer a parência de Danilo tem sido muito frondosa na Secretaria de Saúde e me ajudando nessa construção de ampliar essa política eu sempre digo a Juliana que ela é essa mulher que me ajuda muito na política e ela é a mulher ela tem um Instagram que eu queria que ela colocasse aqui que é um Instagram que fala sobre leituras então ela fala um pouco de tudo que ela lê então por isso que ela é uma enciclopédia ambulante e aí agradecer a minha diretora Maíra Ramos que ela tem possibilitado que a DPE que é a Diretoria de Política e Estratégia se olhe se perceba e que a gente tem discutido essa importância de que eu só contra LGBT não existo eu preciso discutir LGBT na saúde da mulher na saúde do homem na saúde da criança na pessoa idosa em todos os segmentos da política tá ela colocou aqui é arroba coisas que leiam é muito importante sigam lá e também me sigam no meu Instagram vou colocar aqui arroba Luiz Valério Negro e não dá céu também que é maravilhoso que ela escreve então céu fique à vontade para encerrar esse nosso momento dizer que esse não será o único são vários que a gente teve e a gente vai te chamar até o final do ano também para a gente discutir outros seminários online porque eu acho que essa nova tecnologia é importante dá para muita gente acessar porque a gente sabe que tem gente que não consegue vir para o presencial porque não tem a passagem mas tem a internet que pode roubar do vizinho e acessa no celular e essa informação chega então a gente sabe que o nosso povo é assim o vizinho nem sabia que era a internet dele que usava mas a gente está usando muito tempo então que essa internet ela possa também chegar para diversas pessoas gratidão céu tu sabes se eu parar de falar não vou parar de falar aqui porque tu sabes que eu te amo dá um beijo em Daniel esse homem que eu também amo ele sabe disso e que vocês possam construir muito para a gente estou aqui só esperando é bem difícil falar depois de tu assim é muito difícil em vários níveis enfim de novo fico bem emocionada enfim respirar mas só agradecer agradecer todo mundo que se dispôs a passar essa tarde toda com a gente pensando junto trocando junto o convite era esse mesmo assim muito mais do que trazer algo fechadinho tome assim era mais trocar e convidar a pensar mesmo como o Valério trouxe pensar complexidade pensar complexidades pensar que sempre o buraco é mais embaixo então a gente entender as coisas é a melhor forma da gente produzir melhor cuidado para as pessoas produzir acolhimento de forma melhor assim entender as coisas é o fundamento de tudo então o convite era para que a gente trocasse e que segue aberto assim que seja só uma introdução um começo de conversa um começo de prosa para a gente seguir essa prosa e tanta coisa tu citou assim tu citou Apolo que é um amigo nosso muito querido o homem trans de Recife do movimento trans de Recife que está grávido agora e é um homem que escolheu engravidar porque ele pode enfim homens trans podem engravidar e é curioso e aí estou fazendo só esse contexto porque tem muita gente de vários serviços de saúde aqui e quando chega um caso que os serviços não esperam convido o serviço a aprender convido o serviço a se ampliar se amplificar e entender que eita aquela régua que os psiquiatras disseram que era pessoas trans não cabe na vida das pessoas trans então como é que a gente redesenha o que a gente espera que seja enfim então Apolo é um querido junto com a Amanda um casal trans centrado que optaram por engravidar e já já chega uma bebê linda no mundo que enfim também fico babando também você tia e ele citou o Daniel meu companheiro porque ele também é homem trans como eu disse e essa é uma possibilidade que a gente tem se a gente quiser engravidar é possível assim o homem engravidar e a gente sabe que isso é uma questão para os serviços e a gente sabe que a gente vai precisar criar uma rede de proteção porque não é fácil quando você está fora do que é esperado dos serviços a gente sabe que tem uns atravancões então de fato é algo que pede um planejamento quando a gente está fora do que é esperado mas só agradecer imensamente agradecer imensamente as tuas palavras Valério citando a tempestade citando a Iá me chegam como uma benção é assim que eu recebi elas como um sopro de benção e te agradeço imensamente por isso assim imensamente tu não tem noção de como essas palavras chegam no momento certo mas eu fiquei lembrando de é um DVD que eu gostava muito assim que meu pai escutava muito antigamente da Simone com a Zélia Duncan que chama Amigo é Casa e elas começam um DVD recitando um poeminha que fala que a construção de um amigo exige saber e ofício é igual construir uma casa amigo é casa então me sinto em casa contigo Valério assim tipo tu me é casa tipo esse espaço me é casa porque tu me é casa porque muita gente que tá aqui nos comentários me são casa e no contexto de deslocamento no contexto de isolamento poder estar em casa é fundamento de saúde é fundamento de saúde é construir saúde então te agradeço muito por ser casa por me oferecer casa e por estar em casa nessa casa coletiva e espero também poder ser casa pra tu assim pra umas pessoas que tão vendo que me são também casas e muito obrigado a todo mundo por essa tarde em casa por essa tarde de casa enfim muito obrigada te amo meu amor gratidão beijo gente até dia 7 multipliquem essa ideia pôr o teu vizinho pra ele vir ouvir a gente falar beijo sempre Transcrição e Legendas por Quintena Coelho